Olá, para você que se liga no futebol, muito boa tarde, imagens ao vivo do estádio Jonas Duarte em Anápolis, neste domingo que teremos aqui o jogo da volta, Anápolis e Aparecidense se enfrentam daqui a pouco às 4 da tarde, a bola rola pelo Goianão 2024, um x-bet na tela da FGF TV, você ligado, você conectado na rede mundial de computadores, a partir de agora vai compartilhando aí a nossa transmissão ao vivo, Goianão 2024 que está na sua fase quartas de final, tivemos ontem já um classificado para a semifinal, Vila Nova eliminou o Goianésia com vitória por 1 a 0, hoje dois jogos seguindo com as partidas da volta das quartas de final, aqui no Jonas Duarte, Anápolis e Aparecidense, na Serrinha o Goiás enfrenta o Goiânia 0 a 0 no primeiro jogo, lá também está em aberto, e amanhã o Atlético Goianiense recebe o Goiatuba também na partida da volta, o Atlético que venceu 3 a 0 na ida, tem uma larga vantagem para o confronto da volta nesta segunda-feira, fechando assim as quartas de final do Goianão 2024, nesse confronto que vamos mostrar para você na FGF TV, no jogo da ida, o Anápolis perdeu para Aparecidense pelo placar de 3 a 0, jogo que você também curtiu aqui na FGF TV, portanto o Anápolis Futebol Clube inicia a partida de hoje, perdendo por 3 a 0, é uma decisão de 180 minutos, que você vai conferir neste domingo esportivo, e já vamos mostrar para você, dar um pulo nos vestiários das duas equipes, que já estão no campo aqui aquecendo, temperatura alta na cidade de Anápolis, faz um sol forte, mas uma brisa gostosa, clima bom, clima europeu, como sempre na cidade de Anápolis. Aí o vestiário tricolor, o vestiário do Galão da Comarca, campeão de 1965, o Anápolis que vai com esse uniforme aí hoje, camisas nas verticais, com listras nas verticais, brancas, pretas e também vermelhas. O time tricolor é que tem então que reverter essa vantagem da Aparecidense. Aí o Anápolis Futebol Clube, a chegada do Galo agora, você vê o Stefano chegando, jogadores do Anápolis que se concentraram para essa partida, para reverter essa situação. Está aí o Marcão, experiente centroavante Marcão, que vem marcando gols importantes para o Anápolis nessa temporada. Vem também dando algumas assistências. O Anápolis vai hoje de Wellerson no gol, Fábio, Felipe Chaves, Douglas, Léo Azevedo, Kevin, Paulinho, Stefano, Matheus Lagoa, Marcão e Douglas. O técnico Luiz Carlos Vink. No banco de reservas, Vink tem à disposição o Iago, o Gonzalo, o Cristian, o Tata, o Júlio César, o Adriano Klein, Richelli, Ivan, o Michel, o Luizinho e também o Giovanni. Aí o Gonzalo, que hoje fica no banco de reservas, teve um problema no jogo passado, uma lesão, e hoje volta a ser opção. Está aí o diretor de futebol do Anápolis, o Mineirinho. E já pulamos para o vestiário da Aparecidense. Vestiário do Camaleão, que representa o futebol goiano na Série C do futebol brasileiro. A Aparecidense vem hoje com a camisa branquinha. Está aí os detalhes para você, no vestiário da Aparecidense. A chegada do Camaleão aqui ao estádio Jonas Duarte, a Aparecidense que vem hoje com o Pedro Henrique, que desce o ônibus aí, o goleirão, experiente também, comanda essa equipe. Luan Sales, Vanderlei, Robinho Rodrigues na lateral esquerda. Tem Genilson, tem Guilherme Nunes, e Du Fernandes fechando o meu campo. No ataque, o Dudu, o Roberto e também o Igor Torres. O técnico é Lúcio Flávio, que tem à disposição no banco de reservas, o Matheus Alves, o Maurício, o Enzo Costa, o Kaique, o Rafael Luz, o Juan e o Vitor Hugo. Você conferindo de forma exclusiva, com imagens da FGF TV. As chegadas dos times, os vestiários, todos os partidores aqui no jogo do Jonas Duarte. Aí o Robert, jogador de muito talento, que fez diferença no último jogo. Está aí o filho do Fernandão. O Matheus Alves vai descendo ali. Time da Aparecidense chega no Jonas Duarte, e você tem o registro pela FGF TV. Aí as imagens dos jogadores do aquecimento dos dois clubes, movimentação total no vestiário, no gramado do estádio Jonas Duarte, que mudou muito. Olha aí, um detalhezinho ali na arquibancada, descoberta do Anápolis Futebol Clube, torcida tricolor que promete comparecer em bom número aqui hoje. Você viu o detalhe ali também, do anel da arquibancada aqui sendo fechado. Aqui a areninha vai ser inaugurada no mês de agosto. E já vamos trazendo as primeiras informações do time da casa, o time mandante do Anápolis Futebol Clube, a participação do repórter Rubiano Cardoso. Boa tarde para você, Rubiano. Fernando Faria, muito boa tarde para você. Um abraço a toda a equipe da FGF TV e a você, amigo internauta, já conectado na nossa transmissão. Você falou em expectativa de boa presença de público aqui no estádio municipal Jonas Duarte. Em especial, a presença feminina deve ser interessante também, porque em razão do Dia Internacional da Mulher, celebrado na última sexta-feira, 8 de março, mulheres não pagam. Entrada gratuita para o público feminino, hoje à tarde, aqui no estádio municipal Jonas Duarte. O Anápolis, o tricolor da Boa Vista, aposta no seu bom desempenho, jogando em casa para se classificar a próxima fase, visto que o time ainda não perdeu e das vitórias conquistadas, pelo menos três foram por goleadas. E goleadas por 4 a 0. Exatamente a diferença que o Anápolis precisa de hoje, no tempo regulamentar, para passar a fase semifinal. Goleadas de 4 contra o Iporá, contra a Jataiense e também contra a própria Aparecidense. Modificações para o jogo de daqui a pouco, aqui no Jonas Duarte. Primeiro, na defesa, o zagueiro Luizão foi expulso, já depois de terminado o jogo de domingo passado, lá no estádio Aníbal Toledo, quando o Anápolis perdeu por 3 a 0, André aparece em seu lugar. O lateral esquerdo, Léo Azevedo, está recuperado de contusão, está de volta ao time tricolor após alguns jogos, com isso, Léo Carioca volta a ser opção no banco de reservas. No meio de campo, Stefano está confirmado no lugar de Tatá. O Tatá que vinha sendo titular nos últimos jogos, Stefano ganhou essa condição, ganhou a confiança do técnico Luiz Carlos Vink. Também no meio de campo, Matheus Lagoa ganhou a condição de titular. Iago fica à disposição no banco de reservas. E conforme você disse há pouco, na abertura da transmissão, o atacante Gonzalo, que já não vinha sendo relacionado entre os titulares, ficará à disposição no banco de reservas. Havia sofrido uma contusão, teve desconfortos, estava no departamento médico. É o camisa 9 confirmado no banco de reservas. Marcão vai começar mais um jogo com a camisa tricolor na titularidade. Fernando. Valeu, obrigado ao repórter Rubiano Cardoso, já trazendo as primeiras informações, no Anápolis Futebol Clube, o boa tarde agora de Evaristo Pereira, o Anápolis com mudanças em relação ao último jogo, para a partida de hoje, a partida da volta contra a palicidense, Evaristo Pereira. Boa tarde, boa tarde para você, Fernando, boa tarde especial a todas as pessoas que estão acompanhando conosco, não é, aqui essa transmissão, e que acompanharão também, até o final da mesma. Pois é, Fernando, essas modificações processadas pelo técnico Luiz Carlos Vink, não é, esperamos que dêem certo, porque, entrou bem, inclusive o Stefano, no segundo tempo, daquela partida contra a palicidense lá, jogando no Aníbal Batista de Toledo, entrou bem na partida, um jogador que a gente sabe do potencial dele, não é, canhoto, e bastante habilidoso, então, o Anápolis ganha um pouco mais de criatividade aí, no setor de meio campo, Luizão está fora, porque foi expulso, não é, logo após a partida, mas o André, o André é um jogador que já esteve, inclusive, nessa posição, não é, em outras ocasiões também, e a gente sabe do poder, o potencial dele, eu tenho quase que certeza que ele vai substituir a altura, o jogador Luizão, e o retorno aí do Léo Azevedo, né, pelo setor de lateral esquerda, então, e o Gonzalo no banco de reservas, porque ele se contundiu, conforme explicou agora há pouco, muito bem, o Rubiano Cardoso, então, essas modificações, é para que o Anápolis seja mais ofensivo, mais criativo, para esse compromisso extremamente difícil, se alguém me perguntar, é impossível reverter esse resultado, eu digo, tudo é possível no futebol, você não pode, não é, agora, que é extremamente difícil, é também, aí vai depender, o único e exclusivamente, do Anápolis dentro de campo. da Boa Evaristo Pereira, vamos trazendo as informações também da Aparecidense, com você Rubiano Cardoso. Pois é, Fernando Faria, e amigo da FGF TV, a Aparecidense, vai disputar daqui a pouco, seu sexto jogo fora de casa, neste Goianão, um X-Bet, até aqui, cinco jogos, duas vitórias, contra a Jataiense e Goiânia, um empate contra o Crack, a propósito, na estreia da Aparecidense, na estreia das duas equipes, e duas derrotas, para o Vila Nova, e também para o Anápolis, aquela goleada, por 4 a 0. Técnico, Lúcio Flávio, tem o desfalque de Ezequiel, suspenso, ele que marcou um dos gols, da vitória, no domingo passado. Por contusão, também, dois jogadores fora, o centroavante, Alan James, e o zagueiro, da Silva, não se recuperaram, há tempo, sequer estarão no banco de reservas. Outros dois jogadores, que eram preocupação, estão relacionados, o Maurício, e também o Robinho. Jogadores pendurados, também chama a atenção, essa informação passada, pela assessoria da Aparecidense, Igor Torres, que é o artilheiro do time, inclusive, com seis gols, o Guilherme Nunes, o Du Fernandes, e o Rodrigues. Jogadores, com dois cartões amarelos, lembrando que os cartões amarelos, a gente já passava essa informação, no domingo passado, os cartões, não foram zerados, na passagem da primeira, para a segunda fase. Então, exatamente, essa preocupação, também, da comissão técnica, da Aparecidense, que vai tentar, manter a vantagem, encostada, no domingo passado, após vencer, por três a zero, em Aparecida de Goiânia, e lá estivemos, Fernando. É isso aí, está aí, portanto, o Rubiano, trazendo as informações, da Aparecidense, e essa informação aí, não é boa, para a Aparecidense, em relação, ao Ezequiel, jogador que foi destaque, lá, no jogo, da Ida, atacante, que está fora da partida, Evaristo Pereira. É verdade, rapaz, fez aquele gol, né, aquele primeiro gol, da equipe da Aparecidense, após uma cobrança de escanteio, houve, naturalmente, a falha do sistema defensivo, da equipe do Anápolis, naquele momento, mas, o jogador, também, tem méritos, porque, estava muito bem colocado, foi lá, de cabeça, acabou fazendo o primeiro gol, e, abrindo, inclusive, né, o placar, para que, posteriormente, então, a equipe da Aparecidense, fizesse mais gols, já na sequência, é um jogador que preocupa, tá, fez, realmente, uma boa partida, e, um detalhe, hein, esses três, também, de setores, meio campo, né, você lembra que o Dudu, fez uma grande partida, o Dudu Fernandes, também, naquele momento, né, substituições, foram feitas no segundo tempo, mas, esses jogadores, eles tiveram, muito bem, então, e a Aparecidense, sabe que tem, tá, vencendo, 3x0, tá, muito mais tranquila, não tem pressão, não sofre pressão nenhuma, neste momento, né, Fernando, então, há uma tranquilidade, aí, por parte do grupo, agora, não pode, também, a equipe chegar aqui, não, estamos vencendo de 3x0, vamos tocar a bola de lado, fazer isso e aquilo, porque sabe, também, que tem um potencial, né, a equipe tricolor, agora, tem um detalhe, as equipes se equivalem, não é, a Aparecidense e a equipe do Anápolis, pelo menos, tecnicamente, na minha opinião, elas se equivalem, então, a Aparecidense está bem mais tranquila, o Anápolis é que entra perdendo, pelo placar de 3x0, então, vamos aguardar os acontecimentos, Fernando, quem for mais competente, leva. Tá aí, Evaristo Pereira, Rubiano Cardoso, abertura de transmissão, para você, aqui no Jonas Duarte, vamos para um breve intervalo, daqui a pouco, voltamos em definitivo, para Anápolis e Aparecidense, jogo da volta, quartas de final do Goianão, FGF TV, no Goianão 2024. FGF TV, Anápolis e Aparecidense, passe na Anápolis e sinta a diferença no bolso, a troca de óleo e filtro, mais rápida e barata da cidade, Anápolis e Aparecidense, cuida da saúde do seu carro, o ano inteiro, para melhor atendê-lo, lojas na Avenida Brasil Sul, 1455 e Rua 14 de Julho, 296, agora com espaço bem mais amplo, Anápolis, cuidando da saúde do seu carro, Anápolis e Aparecidense, conheça a nova loja da Norte Sul Pneus, na Avenida Independência, em Goiânia, equipamentos modernos, equipe bem treinada, a Norte Sul Pneus, amplia seu atendimento, para cuidar do seu carro, com a atenção que ele merece, pneus novos, alinhamento, balanceamento, e vários outros serviços, para seu veículo rodar com segurança, Norte Sul Pneus, revendedor autorizado, do Godia, três lojas em Goiânia, e duas em Anápolis, Cara, que sucesso isso, união de pessoas, e crescer junto, eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus, com a nossa equipe, nossos fãs, sempre tem alguém do lado ali, para dar uma força, tipo o Cicobi, que é uma cooperativa, que vai muito além, de produtos, e serviços financeiros, e o legal, é que você participa dos resultados, e acima de tudo, tem voz ativa, vamos falar em voz ativa, bora cantar, mais que uma escolha financeira, se tome, a Prefeitura de Aparecida, está trazendo mais segurança, para todos nós, iluminou a BR-153, e vai fazer o mesmo, no Anel Viário, e na GO-040, a Prefeitura, está levando iluminação de LED, para as principais avenidas da cidade, faz o vídeo monitoramento, com mais de 3 mil câmeras, em ruas, avenidas, escolas, e unidades de saúde, e a Guarda Civil, foi reequipada, e está pronta, para proteger sua família, a Prefeitura, cuida da sua segurança, dia e noite, Prefeitura de Aparecida, trabalho eficiente, cidade inteligente, Olá, para você, de volta, aqui no Jonas Duarte, está aí, a torcida independente, já marcando presença, esse lado aqui, da arquibancada, essa arquibancada da frente, não estava sendo liberada, nos últimos jogos, o torcedor, já volta a ocupar, esse espaço ali, que bom, ainda mais hoje, presença feminina, aqui do Jonas Duarte, deixando o estádio, ainda mais bonito, mais colorido, a mulher é sempre bem-vinda, Evaristo Pereira? É, e que não paga, né, Fernando, não paga ingresso hoje, não, a mulher está liberada, pode vir, não paga ingresso, né, agora, essas mudanças processadas aqui, Fernando, são exatamente, por causa, das obras que estão sendo feitas, aqui de reestruturação, digamos assim, não é, aqui no estádio Jonas Duarte, e também de ampliação, porque tem essa parte aqui, a nossa esquerda, a esquerda aqui, não é, das cabines de transmissão, e que está em obras também, e a, segundo a prefeitura de Anápolis, e o prefeito, até agosto, terminam as obras, de uma forma assim, geral, aqui no estádio Jonas Duarte, já estava precisando, de uma reforma, e também de uma ampliação, já há algum tempo, não é, Fernando? Verdade, está aí o Jonas Duarte, está bonito, o gramado está muito bonito também, o estádio Jonas Duarte, vai passar por uma pintura, vai passar por uma reformulação, depois que ficar pronto o anel, aí virar uma verdadeira areninha, vamos agora trazer para você, trazendo para você agora, o gol do Vila Nova, ontem o Vila, sofreu muito, e fez esse gol aí, a bola rebatida para fora da área, pegou de primeira, o Igor Bolt, a bola tocou no travessão, entrou, teve o desvio no caminho, enganando o goleiro do Goianésia, o Vila consegue a sua classificação, chega a fase semifinal do campeonato goiano, aí a comemoração da torcida do Vila, fez festa ontem, nas arquibancadas do Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, você acompanhando aí, o gol do Vila, gol sofrido já, no finalzinho, a bola tocou no travessão, Vila Nova, venceu 1x0, Vila que era o favorito do confronto, não é, Varisto? é verdade, mas tomou um sufoco do Goianésia, estava vencendo 2x0, lá em Goianésia, cedeu o empate, e ontem o Goianésia segurou o primeiro tempo, segurou boa parte do segundo tempo, o jogo até parecia que ia caminhar para a pênalti, né? é, rapaz, e se tivesse caminhado para a pênalti, seria um sofrimento tremendo por parte da torcida Vila Novensa, né, Fernando? também do Goianésia, mas principalmente o Vila Nova, né, que necessitava reverter essa situação, jogando em casa, e contou com esse gol aí, o goleiro não teve a menor culpa, daí o Vila Nova, já na outra fase da competição. Tá aí o Vila brigando pelo título, primeira equipe a conseguir, aí carimbala o seu passaporte, para a fase semifinal do Goianão, vem aí a fase semifinal, o caldo está engrossando, Evales Pereira, hoje teremos o jogo do Goiás, Goiás joga contra o Goiânia, primeiro jogo 0x0, Sua opinião em relação a essa segunda partida, que acontece na Serrinha em Goiânia? Também não vai ser um jogo falso assim, para a equipe do Goiás, tá, tudo bem, Goiás, na minha opinião é favorito, tem mais time também do que o Goiânia, agora, no primeiro jogo já foi um jogo duro, já foi um jogo difícil, e o Goiânia é um franco atirador, Fernando, entendeu? Então o Goiás tem que tomar realmente cuidado, com essa partida, tem o seu favoritismo sim, mas vai ter que ser provado aí na prática, dentro de campo. Amanhã é um jogo do Atlético, esse aí tá, esse aí é a ponta pacífica, tá mais tranquilo, né? Tá mais tranquilo, o Atlético ganhou lá, 3x0, jogar em casa, né, contra a equipe do Goiatuba, o Goiatuba tem que reverter essa situação, é extremamente difícil, eu vejo que o Atlético já está, não posso garantir 100%, mas ele tem aí 90% de distância, tá na outra fase. As equipes já estão entrando no gramado, aí você vê a primeira imagem, o Anápolis, primeiro clube a pisar no gramado do Jonas Duarte, vem aí o time tricolor, com as crianças, o Anápolis que faz um trabalho bonito, com as escolinhas, você vê, por todos os ângulos, nas imagens da FGF TV, bola rolando aqui, as quatro da tarde, ali puxando a fila o capitão do time, Felipe Chaves, ali o Ítalo também, assessor de imprensa, galão da comarca que vai em busca, da sua classificação aqui, situação complicadíssima do Anápolis, que perdeu o primeiro jogo 3x0, aí o quarteto da arbitragem, comandado pelo Gabriel Queiroz, já no centro do gramado, já já teremos a execução do hino brasileiro, as equipes prontas, escaladas, o Anápolis vem com novidades, a Aparecidência também com novidades, você já teve aí, a participação do Rubiano Cardoso, com as informações, aí o Anápolis, pisando no gramado do Jonas Duarte, gramado que foi beneficiado muito, melhorou muito com a chuva, dos últimos dias, aí o time tricolou, vem Felipe Chaves, vem o Wellerson, puxando ali a frente, o Fábio, é o terceiro da fila, Marcão é o quarto, Stéfano o quinto, Douglas o sexto, aí o time do Anápolis entrando em campo, a Aparecidência também, do lado direito das cabines, de transmissão aqui no Jonas Duarte, Godeiro Pedro Henrique puxou a fila, aí a Aparecidência vem com calções e também camisas, em detalhes em branco, meiões azuis ali, vamos então, para a execução do hino brasileiro, aqui no Jonas Duarte, o que é 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 o que Obrigado. Obrigado. Aí, execução do hino brasileiro. Você acompanhando tudo ao vivo pela FGF TV. Aí, o cumprimento dos jogadores da arbitragem. Vai começar o jogo já já aqui no Jonas Duarte. E já vamos para o bate-papo com os técnicos. O técnico do Lúcio Flávio na Aparecidense. Vamos falar com o técnico Luiz Carlos Vinc no Anápolis. Os dois treinadores. Vem aí. Para falar com o Rubiano Cardoso. Está aí o Rubiano Cardoso que já vem com o técnico Lúcio Flávio. Com você, Rubiano. Pois não, Fernando. O técnico Lúcio Flávio da Aparecidense ao nosso lado. Agradecer desde já a sua participação. Bom, você não era treinador. Mas soube que a da Aparecidense perdeu aqui para o Anápolis de 4 a 0. É outro jogo, é outra história, é outra fase. 3 a 0 o primeiro jogo. Como é que foi trabalhar com os jogadores essa semana para evitar algum possível relaxamento dado essa vantagem, Anúcio? É um novo jogo, né? Nós tivemos um primeiro jogo de vantagem, mas precisamos concretizar agora para passar de fase. Os jogadores estão bem sentidos, concentrados em relação ao que é necessário para esse jogo. Tivemos uma semana muito produtiva em relação a trabalho. E tentar agora fazer o possível para que tenhamos mais um bom resultado. A ausência do Ezequiel significa o que para o time? É um jogador que é a nossa referência, né? Um jogador com um bom momento, né? Que ele vive. Infelizmente acabou tomando o cartão amarelo na primeira partida. Mas os jogadores que atuarão aí certamente vão fazer o seu melhor para a gente poder atingir aquilo que nós queremos. Muito obrigado. Técnico Lúcio Flávio, da Aparecidência, falou conosco. Técnico Luiz Carlos Vink, do Anápolis, fala também ao amigo internauta da FTFTV. Seu colega Lúcio Flávio diz que a semana foi muito produtiva. Pela primeira vez o Anápolis também teve uma semana para trabalhar. Como foi essa semana, Vink? Foi muito boa também, né? A gente está trabalhando bastante, buscando a melhor performance da equipe em campo. Vai ser outro jogo. O jogo de lá, o primeiro tempo nós não fomos bem, melhoramos um pouco no segundo tempo, tivemos oportunidades. E hoje nós temos que começar com um nível de concentração altíssimo. Principalmente para o torcedor que veio aqui, está aqui presente. Pode esperar o que da sua equipe, dada essa desvantagem? Um grande jogo e uma equipe que vai buscar do início ao fim o grande resultado. Obrigado. Técnico Luiz Carlos Vink, do Anápolis, poucas palavras, objetivo, direto ao assunto. Falou também conosco antes da bola rolar, Fernando. Tá bom, obrigado a você, Rubiano Cardoso. Estou aqui com essa pessoa simpática, vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido. Está aqui observando. Veio torcer para o Anápolis, Márcio Cândido. Boa tarde. Boa tarde, Fernandinho. Os amigos que acompanham a programação. O Cristina é boa vista, né? A Anápolis da cabeça aos pés. E vendo aqui o gramado bonito, bem cuidado. Você observa e vê as obras do Jonas Duarte que estão bem avançadas. Logo, logo nós vamos ter o anel todo fechado. E o torcedor, tanto do Galo quanto da Anápolis, vai ter uma casa muito especial aqui na cidade de Anápolis. Bom, então, bom jogo lá. Um abraço. Um abraço. E vamos para a torcida e vamos ganhar. Tá bom. Tá aí, portanto, Márcio Cândido. Vice-prefeito de Anápolis. Marcando presença aqui no estádio Jonas Duarte. Vamos já com as escalações. Vamos trazendo o Anápolis para você aí na tela da FGF TV. Olha o Galo aí, com Ellerson 1, Fábio 2, Felipe Chaves 3, Kevin 5, 6, Léo Azevedo, 8 para Paulinho, 11, Matheus Lagoa, 14, André, 17, Douglas, 19, Marcão, 32, Stefano, técnico Luiz Carlos Wink. Vamos trazendo para você o time da Aparecidense. Escalado pelo técnico Lúcio Flávio. Com Pedro Henrique no gol. Luan Salles, 2, 3 para Vanderlei, que jogou muito na partida anterior. Robinho, 14, Rodrigues, 6, Genilson, camisa 5, Guilherme Nunes, 7, DuFernandes, 8, Dudu, 9, Robert, 10, Igor Torres, 11. Esse o time da Aparecidense. Arbitragem do jogo. Gabriel Queiroz Apita, Bruno Pires e Tiago Gomes são os assistentes. Bola já no centro do gramado. Vamos para as emoções do Goianão. Teremos um minuto de silêncio aqui. Homenagem posta ao nosso companheiro Carlos Parti. Tantos anos de FGF TV. Grande amigo, companheiro que foi ao longo dessa vida. Na TV Anguera, na TV Tocantins. Esteve comigo em grandes transmissões, em grandes reportagens. Nos deixou ontem. Foi enterrado hoje. E aqui os nossos sentimentos. De toda a família da FGF TV. A essa pessoa que fez grandes amigos nesse nosso plano. Carlos Parti, que sempre estava aqui com a gente, né, Valício Pereira. Foram seis anos aqui na FGF TV, viajando por esse estado de Goiás. Câmera 1, como Carlos Parti, é difícil de encontrar. Que imagem. Um cinegrafista extraordinário, né, Fernando? Um grande profissional e um grande ser humano também, não é? E partiu, nos deixou. Mas Deus tem os seus desígnios, né? E a gente fica aqui apenas dizendo para a família, não é? Que seja confortada nesse momento de dor, não é, Fernando? E nós estamos aqui sentindo também. Força para Surami, força para Rossini. Rossini. Para toda a família. Do Parti Vídeo. Fez um serviço bonito também na Secretaria de Esportes aqui da cidade de Anapos. Por muitos anos esteve na Secretaria de Esportes. Amava o esporte, né, na verdade. Jogou na Napolina também. A pita. Gabriel Queiroz tem bola rolando para você. Na tela da FGF TV. Aí o time da Aparecidense. Igor Torres já falhou por lá. E a falta. Pelo lado esquerdo. Primeira falta do jogo. Bola no chão. Aí recebe o Kevin. Atrás o Anápolis trabalha com o Zagirio Douglas. Aí Stefano, bem marcado ali pelo meio. Dá sorte no lance. Passou. Boa bola para o Mateus na gol. Ali de fundo. Fez o cruzamento. Cruzou com muita força. A bola foi sem direção para a linha de fundo. FGF TV no Goianão 2024. Super bola. A casa do futebol. Aí você revendo o Mateus na goa. Fazendo o cruzamento. Na imagem recuperada da FGF TV. Galera vai chegando, vai compartilhando a transmissão. Alô Sérgio Lopes. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Alô Londrina. Também está ligado com a gente. Grande Londrina. Jogou no tricolor da Boa Vista. Grande fera. Grande volante, hein? Passa para você Londrina. Grande amigo. Alô Maracanã. Alô Sérgio Lopes. Está lá no... Sempre no cra. Grande atacante. Igor Torres acionado. Primeiro na bola, Felipe Chaves faz o recuo. Aí o Ellerson, trabalhando com os pés. Dali ele manda para cima do Lagoa. Subiu o Rodrigues. A bola chega no Stefano. Por baixo, faz a falta o camisa 7 da Aparecidense, o Guilherme Nunes. Aí vem Paulinho. Mandou para a direita para o Fábio. Dominou. Colocou na grama. Amançou a bola. Fez o cruzamento. A bola bateu no Rodrigues. Sai para a linha de lado. É o remesso cobrado. Kevin aparece. Dudu vem na marcação. A bola chega no zagueiro Douglas. De zagueiro para zagueiro. Aí o capitão Felipe Chaves com a perna esquerda. Abre do lado esquerdo. Léo Azevedo. Lançamento para a área. Vanderlei primeiro na bola. Aí Aparecidense. Igor Torres puxando o contra-ataque. A bola chega no Robert. Tocou. Ela chega lisa. Não dominou. Lá pelo lado direito. O camisa número 5, Genilson. Bola... Para a linha de lado, o arremesso. Vem o Anápolis para fazer a cobrança. Time da Aparecidense que vem fechadinho o Evaristo Pereira. Para explorar os contra-ataques ali com o Robert, com o Igor Torres e também com o Dudu Evaristo. É, e não há outra estratégia nesse momento, Fernando. Porque ele não está perdendo. Na verdade, ele tem uma vantagem. E é uma vantagem considerável. 3x0 está vencendo. Então, a estratégia é esperar o Anápolis e tentar jogar nos erros da equipe tricolor. E tentar, única e exclusivamente, fazer gol nos contra-ataques. Está aí o Robert, espanjando a minidade ali pelo meio. A bola na direita. Cruzamento feito. Ela passou pelo Dudu. Lagoa chegou primeiro. Aí o Anápolis com o Stéfano. Minidade na perna esquerda. Deixou com o Fábio. De volta a bola para o Stéfano. Está se movimentando bem o camisa 32 do Anápolis. Aí vem o Léo Azevedo. Mandou. A bola chega do Marcão. A abertura na direita. Está livre. Sem marcação, Fábio. Dalí ele levanta. A bola toca na defesa. Tira a zaga da Aparecidense. O Anápolis insiste. A jogada forte sempre pela direita. O Dudu vem na marcação. Kevin. Aí a defesa do Anápolis se organizando. Bola no meio. Kevin para o Marcão. Tem nada não. Está bem marcado ali o Marcão. Camisa 14. Robinho na marcação. Três zagueiros hoje aqui. Ative da Aparecidense. Já falta, hein? Falta lá do lado esquerdo. O ataque do Anápolis. O lado direito da Aparecidense. FGF TV no Goianão 2024. Para melhor atendê-lo. Lojas na Avenida Brasil Sul. 1455 e Rua 14 de Julho. 296. Agora com o espaço bem mais amplo. Ana Lupe. Cuidando da saúde do seu carro. Já vamos chegando a cinco minutos de jogo aqui. Zero a zero. Aí o Vanderlei. Se complicou lá do outro lado o Vanderlei. Anápolis. Veio um arremesso. Se irrita com o Vanderlei. Tá do outro lado o Paulinho. Arremesso cobrado. Kevin. É o Azevedo. Paulinho toca errado, hein? Deu de graça pro Robert. Que acabou perdendo ali pro Kevin. O Anápolis vem com o Douglas. Douglas que não fez uma boa partida. Aliás o Anápolis, né, Varejo? Com o jogo da ida. Não perdeu de 3 a 0. Não foi à toa. Não fez uma boa partida em Aparecida de Goiânia. Principalmente no primeiro tempo, né? Aquele primeiro tempo tem que deletar hoje aqui, né, Fernando? Aí a Aparecidense. Vem fechadinha. Tá vencendo o jogo 3 a 0 no placar agregado. Aí Rodrigues por baixo. De primeira escora, Robert. Dudu. Domina. Conhece muito de bola esse Dudu. Lema Azevedo. Falhou. Olha o Igor Torres. Invadiu a área. Deixou de calcanhar. Vem a Aparecidense. Vem na cobertura a defesa do Anápolis. A bola chega no goleiro. O Ellerson. E já manda pra cima do Marcão. Aí a falta do Marcão no Vanderlei. Chegou empurrando. FGF TV no Goiânão 2024. Da linha de pneus Goodyear. Alinhamento e balanceamento e muito mais. Vem pra Norte, Sul Pneus. Galera ligada com a gente. Alô, Frederico Godoy. Queira abraço pra você. Vereador na cidade de Anápolis, Frederico Godoy. Tá acompanhando a gente. Acompanhando a transmissão. Grande Fred. Caim também. Grande Caim. Abraço pra você. Caim tá junto com o Dudu Pescador. Tá ligado na transmissão. O Anápolis sai jogando. Lá pela esquerda. Bola centralizada na zaga. Chega até o zagueiro André. Zagueiro Douglas, melhor dizendo. Bola boa pro Paulinho. Sai do gol. O goleiro Pedro Henrique saiu com os pés. Saída providencial do goleiro da Parincidense. Melhor Azevedo. Mandou pro Paulinho. Tá bem avançado. Camisa 8 do Anápolis. Deu um carrinho na bola. Se esforçou muito do outro lado. Uma remissão da Parincidense. Evales Pereira e o jogo como é que tá? Bom, o Anápolis está tentando dominar a partida. Ainda não criou nenhuma boa situação de gol. Mas tem mais a posse de bola. Já chegou ali com certo perigo. Agora tem que tomar sempre cuidado nesses contra-ataques da equipe da Parincidense. Tá mais tranquilo em campo. Apenas observando o time do Anápolis. Desceu ali. Teve um cruzamento pro interior da área. Mas foi uma bola que não teve perigo evidentemente. Mas o Anápolis domina. Ainda não domina completamente o adversário. Mas ele domina sim as ações. De uma forma um tanto quanto superficial, é claro. Mas o Anápolis tem que apertar mais. Tem que criar situações de gol. Porque ainda não criou nenhuma até o presente momento, Fernando. Tem jogador caído lá. E é o Paulinho. Você revendo o lance? Ele mesmo. Ele se esforçou muito. Deu um carrinho. E parece que sentiu nesse lance aí. O jogo tá parado aqui no Jonas Duarte. Aos oito desse primeiro tempo. Fernando. A informação é sua, Rubiano Cardoso. Com relação ao árbitro, Gabriel Queiroz. Tá apitando seu sétimo jogo nesse Goianão. Foi o árbitro de Aparecidense 1 e Porá 1. Morrinho 0, Goianésia 1. Atlético 3 e Porá 0. Apitou também Goiânia 1, Atlético 3. Aparecidense 1, Goiatuba 1. E Porá 1, Vila Nova 3. Aí mais um jogo comandando no Goianão. Gabriel Queiroz. Aí o Paulinho. Nervoso, hein? E o nervosismo pro Anápolis. Atrapalha muito, né, Varesto? Paulinho tá ali com os nervos à flor da pele. É um jogador voluntarioso, né, Fernando? Ele tem uma pegada forte, rapaz. Pra ele não tem bola perdida. E é um jogador muito importante aí na equipe do Anápolis. Aí o Kevin passou errado, hein? Guilherme Nunes abriu. Com o Dudu. Aí o Camisa 9. Fechou com o Rodrigues. Revelado na base do Goiás. Esse do Fernandes. Tem espaço pelo meio. Carregou muito. Paulinho ganhou. Ficou caído o Paulinho de novo. Aí o Marcão. Do outro lado tem o Douglas passando. Paulinho fica caído. O Anápolis vai pela esquerda. Douglas invadiu a área. Saiu, cruzou, cruzou pra ninguém. Quando nesse momento apita o Gabriel Queiroz. Vai parar o jogo de novo. E de novo pra... Acredimento ao Paulinho. E vai ter cartão. A jogada foi uma jogada de pegada ali no meio. O Paulinho levou a pior, ó. Já tá com o cartão o Gabriel Queiroz. Cartão pro Dudu Fernandes. Camisa número 8. Primeiro cartão do jogo já é Valisto Pereira. Cartão merecido. Tá atento na arbitragem o Gabriel Queiroz. É, inclusive no momento da falta. E foi uma falta forte. Uma falta por trás. Um jogador do Anápolis. Ele deixou a jogada seguir. Porque é o correto, né, Fernando? Então o Anápolis seria prejudicado se ele parasse ali. Naquele momento, inclusive, a torcida cheou bastante. O pessoal do Anápolis também. Mas tinha que deixar a jogada desenvolver. Pra depois, então, ele aplicar o cartão amarelo no jogador. Que está lá, sentindo e sentindo muito. Aí o lance. O lance da falta cometida pelo Dudu Fernandes. Paulinho está recebendo o atendimento médico. Teve cartão amarelo. O jogador do Anápolis ali reclama. Dizendo até que foi pouco. Aí o Gabriel Queiroz. Pede a entrada em campo do carro. O Maka. Pra saída do jogador. O Paulinho que recebeu uma pancada lá do lado esquerdo. E não passou um minuto. Mais uma vez foi atingido ali no meio. Você revendo o lance mais uma vez. Adiantou muito a bola do Fernandes. Não, aquele foi passar. Acabou atingindo o caliza 8 do Galo. Você perde a distância da bola, né? Vai na bola, acaba acertando realmente o adversário. Porque chega atrasado no lance. Ou às vezes domina a bola. Na hora de sair. O cara atrasa. E aí acaba pegando o colega de profissão, né Fernando? É, o jogo fica parado mais uma vez. E tomara que ele se recupere. Porque é um jogador importante na equipe do Anápolis. É um guerreiro, né? Pra sair só se for algo muito grave. Tá aí, tá tudo ok. Vai sair de campo. Tá mancando um pouco. Olha como é que tá bravo o Paulinho. O carro-maca entrou. Ele vai ter que sair, né? Porque falou pro atendimento, ele tem que sair. Olha ele mostrando a canela. Olha, a imagem foi do carro-maca. Mas ele mostrando a canela ali pro árbitro. Pelo jeito ficou um sinal da chuteira ali. Tá tudo bem, vai recomeçar. A bola tá no Pedro Henrique. Bola ao chão. Pedro Henrique já quebrou. Felipe Chaves de cabeça. Domino Paulinho no peito. Do Fernandes vem na bola. Aí o Paulinho. O calcanário do Fernandes. Tem jogador da parecidência caído. A bola é acionada ali pra o Robert. Chega primeiro na bola o Felipe Chaves. O jogo para de novo. No sentido ali parece que o Genilson. É ele mesmo. Mas tá tudo bem com ele. O camisa 5 da parecidência. Na entrada exatamente do Paulinho. É, e o Paulinho não pode ir a fora, né, Fernando? Ele também tem que tomar cuidado porque senão prejudica a equipe tricolor. É o que eu falei há pouco. Não adianta nervosismo. A parecidência tá na dela. Tá ganhando 3 a 0. Você vê o lance aí, ó. Aí o Fábio. Lançou. A bola chega até o Robinho. Bate no Robinho. Vai pra linha de lado. Vem o Anápolis pro arremesso. Aí o lateral direito, o Fábio. Marcão aparece. Devolve. Bola com o Fábio. Com o Marcão. Compou bem o lance. Pedalou. Tentou o cruzamento. Ela tocou por último no lateral esquerdo. O Rodrigues. É escanteio. Vem o Matheus na goa pra cobrança. O Stéfano também perto da bola. O Anápolis tem esse escanteio aí. Vai tentando abrir o placar aqui no estádio. Jonas Duarte em Anápolis. Por enquanto, 0x0. Vamos caminhando pra 15. Aí o Lagoa. Perna direita. Ela viaja. Subiu. Tirou. Cortou de cabeça o Vanderlei. Arremesso manual. Vem Fábio de novo. Tá mandado na área. Tomou a distância ali. Aí a bola viaja. Subiu a zaga. Cortou o Robinho. Fábio na bola. O cruzamento feito. Corta o Vanderlei. Léo Azevedo do outro lado. Aí o Anápolis. Deu de graça. Agradece Igor Torres. Vem o Genilson. Paulinho na cobertura ganhou. Recupera pro time do Anápolis. Bola no meio. Aí a parecidense. Robert. Tá livre. Tá aberto pela direita o Igor Torres. Vem Felipe Chaves na bola. Manda pra linha de lado. Já passamos dos 15. 0x0. Jonas Duarte. Quartas de final do Goianão. É o jogo da volta. Lá em Aparecida de Goiânia. É 3x0 pro time da Aparecidense. Igor Torres. Deixou com o Genilson. Aí tentou fazer uma graça ali. Deixou a bola. O do Fernandes. Ela ficou tranquila com o goleiro. O Ellerson do Anápolis. Sai jogando aqui com o Douglas. Alô no meio pro Kevin. Você tira o Kevin. Abaixo. Em relação ao que ele vinha jogando. Um pouco sem confiança o volante do Anápolis. Aí o zagueiro Douglas que hoje está substituindo o Marcão. Ó a esquerda. Tem espaço. Lema Zevedo. Dali ele faz o cruzamento pro Marcão. A bola é desviada. Vai pra linha de fundo. Desvio foi da Aparecidense. É escanteio pro Anápolis. Aí o Galo. Matheus Lagoa. Stéfano também na bola. Sempre os dois jogadores. A cobrança foi curtinha. Aí o Lagoa. Tentou mandar pra área. Ouve o toque no meio do caminho. Aí o cruzamento pra área. Ela passa. Não passa pelo Rodrigues. Vem Fábio pra fazer a cobrança do arremesso. Aí cobrou o lateral. Fechou pro Kevin. Errou a Aparecidense. A bola no Fábio. Linha de fundo. Cruzamento. A bola toca no Rodrigues. Sai jogando. O chile do Anápolis pedindo um toque ali na área. Agora você viu o árbitro Gabriel Queiroz. Vamos caminhando pra 18 minutos. Zero a zero. O gol não sai no Jonas Duarte. Aparecidense. O resultado vai tranquilamente passando de fase, Evaristo Pereira. É, e é uma dúvida, hein? Uma dúvida em relação ao lance anterior. Porque o árbitro mandou para a Atzin. Agora ele mandou seguir, Fernando. Ele ficou com a dúvida. O VAR deve ter instruído ele. Aí o jogo segue. Com o Anápolis pela direita. Pisa na bola o Fábio. Deixou com o zagueiro Douglas. Tocou curtinho no Fábio. Perna esquerda. Mandou para cima do Marcão. O desvio de cabeça. Lagou. A bola passa dele. Vem o Rodrigues. Tocou errado. Estéfano empatiu a área. Aí Estéfano protege. Vem Fábio. Estéfano disputa. E fica com o lateral. Jogo tenso. Jogo nervoso para a torcida tricolor. Aqui em casa. Que fica caladinha. Esperando uma reação do time. A Aparecidense vai fazendo o seu papel. Marca. E espera a hora de sair para o contra-atraque. Léo Azevedo. A bola fica com o Douglas. Aí o Kevin. Eu tenho dito para você. O Kevin não anda bem nos últimos jogos. E agora a bola por baixo. A falta do Robert. Do Kevin. FGF TV. Do Goianão. 2024. Você revenda aí o lance. Kevin foi por baixo. E fez a falta. da FGF TV. Do Goianão 2024. Mas que uma escolha financeira se tome. Daqui a pouco o Evalisto fala sobre o Kevin. Jogador que. Vinha fazendo um bom campeonato. Mas que caiu nos últimos jogos. Aí a Aparecidense. Tem essa falta aí. O Dudu vem para fazer a cobrança. Luan Salles deixou. A bola vem. Dudu Fernandes. Igor Torres tentou o cruzamento. A bola tocou. Lá no outro lado. Tocou no lateral esquerdo. Léo Azevedo. Linha de fundo. Escanteio para o time da Aparecidense. Vai para a cobrança. O Camisa 9. Dudu. Autoriza já o árbitro. Gabriel Queiroz. Perna esquerda na bola. Ela vem fechada. Subiu o Marcão. Cortou. Foi desse lado aí. Dessa forma aí que o Anápolis tomou o gol. O primeiro gol lá em Aparecida de Goiânia. Agora o Marcão estava ajudando ali. Aí você vê o lateral. Luan Salles. A bola passou do Dudu. Deu sorte o Robert. Toque no meio do Fernandes. Inverte a jogada do outro lado. Domina Rodrigues. Tenta fazer o cruzamento. No meio do caminho tocou no Lagoa. Aí no meio. Organiza. Lança. O Stéfano. Põe o Douglas para correr. Sai do gol o goleiro Pedro Henrique. Douglas ficou reclamando aí. Pedindo falta. Manda seguir o Gabriel Queiroz. Você viu no detalhe o goleiro Pedro Henrique. Tem que sair ali no sufoco. Aqui do outro lado o Wellerson. vem para cobrar no tiro de meta. 21 minutos. 21 minutos. Os mais decisivos da equipe tricolor. Também indecisos. E essa indecisão. As vezes atrapalha o jogador. No momento de pensar. Raciocinar. Para fazer uma jogada melhor. Vamos esperar que ele se recupere. Aí o Marcão. Bem marcado. Conseguiu tocar para o Stéfano. Foi mais esperto Dudu. Ganhou a frente. Recuperou a bola. Tocou. O Guilherme Nunes. A bola no meio com o Robert. O Stéfano vem no carrinho. O Robert luta. Ganha. A disputa é boa no meio de campo. O Paulinho vem por baixo. Faz a falta. FGF TV. No Goiânão 2024. Super bola. A casa do futebol. Aí a falta. Prometida pelo Paulinho. Ali no meio. Em cima do Robert. Abraçando o Wesley Oliveira. Está ligado com a gente. Bola vai para a linha de fundo. Tiro de meta. O Anápolis já cobrou. E um minutinho só. Porque tem jogador do Anápolis sentindo ali. O Stéfano. Está bem à sua frente aí. O Rubiano Cardoso. Exatamente, Fernando. A comissão técnica. Chega aqui para dar atendimento. Ele sai de campo nesse momento. Um probleminha ali. No joelho esquerdo. Exatamente do Stéfano. Bola rolando na serrinha. Está zero, mas zero. Goiás recebendo o Goiânia hoje. Primeiro jogo também foi zero. Ah, zero. Confronto bem aberto. Quartas de final do Goianão para você. Aí o Felipe Chaves. Recuo feito. Torcida fica lembrando do último jogo. Aí o Fábio levantou o pé. O Guilherme Nunes falta em cima dele. O Ellison vai pegar na bola, Evaristo. A torcida fica preocupada, né? É lá para o cartão. Com os pés. Aí o cartão amarelo. Certinho, Evaristo. Cartão então para Guilherme Nunes. Levantou muito o pé ali, né? Levantou, levantou. E acabou acertando realmente o jogador do Anápolis. Teria que ser apenado com o cartão amarelo. E foi o que realmente aconteceu. Guilherme Nunes que estava pendurado. Caso se confirme a passagem da parecidência para a próxima fase. Está fora do primeiro jogo. Do hipotético primeiro jogo da semifinal. Tá bom. Está aí o Rubiano informando. O Anápolis. Vai empatando aqui. Zero a zero. Arbitragem do jogo. Gabriel Queiroz. Ali conversando com o pessoal do Vale. O Guilherme Nunes. Você vê aí. Levantou muito o pé. E recebeu o cartão amarelo. Mais um cartão amarelo no jogo. Stefano. No meio de dois jogadores. Caiu ali. O Fernandes está bem no jogo, hein? Aí a bola no Robert. Foi esperto agora o Douglas. Apareceu como um raio ali. Aí o Douglas. Ator limpa o lance. Foi batido pelo Genilson na marcação. Está livre do outro lado. Recebe o Dudu. Vai carregando. Para cima do zagueiro do Anápolis. O Douglas. Ela bate nele. Vai para a linha de fundo. Aparecida e se fica com escanteio. FGF TV. No Goianão 2024. Para melhor atendê-lo. Lojas na Avenida Brasil Sul. 1455 e rua 14 de julho. 296. Agora com espaço bem mais amplo. Ana Lupe. Cuidando da saúde do seu carro. Vem sem pressa. Tranquilo. Ganhando tempo. Camisa 10. Robert. Isso é uma coisa que a Paracidense não se preocupa. É com o tempo nesse jogo. Deixa rolar. Aí vem Robert. Perna direita. Ela vem no Wellerson. Tapa na bola. Fica na frente da área. Chegou primeiro na sobra do Fernandes. Não entendi o Dudu não. Estava com a bola dominada. Tranquilo ali. Deu de graça para o Anápolis. Arremesso já cobrado. Aí o Felipe Chaves pede aproximação. Quem chega e recebe. Gira. É o Kevin. Passou para o lateral Fábio. Ninguém foi. O Stéfano não foi. Bola de graça para a Paracidense. 26 minutos. Anápolis zero. A Paracidense também zero. Aí o técnico Lúcio Flávio. Na imagem você vê também o lateral Rodrigues. Arremesso cobrado. Subiu Douglas de cabeça. A bola chega até o Camisa 10. O Robert. O Anápolis retoma. Marcão gira. Do outro lado vem o Léo Azevedo. Bateu. Ela chega no Douglas. Ganhou. Na área. Teto cruzamento. Ela bate. Rebate. Fica com a Paracidense. Mas deu o Gabriel Queiroz. Mais um arremesso para o Anápolis. Já cobrado o Paulinho. Dali ele manda para a área. Subiu o Vanderlei. Cortou. Aí o Guilherme Nunes. Está sempre livre. Esse jogador é perigoso. Dudu. Vem na bola. O Douglas ganha. Robert abre. Passa mal. Passou com força. Reclama o Guilherme Nunes. O atacante Dudu fica caído. Vai se levantando agora. Aí o Paulinho recebe no circo central do gramado. Felipe Chaves sempre pedindo o companheiro para aproximar. Aí o Douglas. Mandou para cima do Lagoa. Tentou de primeira. Foi mais esperto do Fernandes. Ganhou. Aí o Robert. Está sozinho. Vem Kevin. Melhorou no jogo o volante. É tricolor. Abriu. O zagueiro tricolor. Bola levantada pelo Stéfano. Vai para ninguém. E o jogo é Varisto Pereira. É o Guarapuris está havendo uma certa precipitação. Viu, Fernando? Na hora de construir essas jogadas. Não precisava agora, nesse momento, o Stéfano tentar esse lançamento. Olha lá vai o Guarapuris. Aí o Lagoa. Lindo corte entre as pernas. O cruzamento é feito. Defende o goleiro. O teto do Anápolis para o gol. Gol! Do Galo! Marcão, marcão. Camisa 19. Abre o placar no estádio Jonas Duarte. Aos 29, primeiro tempo de jogo. Faz. Anápolis 1. Aparecidense 0. Olha aí, Varisto Pereira. O Lagoa meteu entre as pernas. Fez o cruzamento. A bola tocou no goleiro Pedro Henrique. Bateu no peito dele. E na sobra, Marcão não perdoou. Faz, Marcão. Anápolis 1. Aparecidense 0. O Anápolis marcou a saída de bola, Fernando. Com isso, fez com que a Aparecidense errasse ali no seu sistema defensivo. E aí a jogada se desenvolveu ali. Com o Lagoa chegou no marcão que acabou fazendo o gol do Anápolis. É assim que o Anápolis tem que fazer. Marcar a supressão, a saída de bola. Essa marcação alta obriga o adversário a errar. E foi o que aconteceu agora. Aí o Anápolis faz 1x0. E põe fogo no jogo. Vem a Aparecidense, Matheus Salles. Felipe. Aí Matheus Salles de novo. Deixou com o Du Fernandes. Aparece aqui o Guilherme Nunes. Bola na esquerda. Rodrigues mandou para a área. Ela ficou tranquila ali no André. Levantou a cabeça. Mandou para frente. Ela passa do Stefano. Organiza pelo meio o Du Fernandes. Dudu domina. Aqui pela meia esquerda. Ameaçou bater. Bateu. A bola desviou. Foi para a linha de fundo. Escanteio. Fernando. Desirubiano. Quinto gol marcado pelo Marcão, artilheiro do Anápolis nesse Goianão. Décimo sétimo gol do Anápolis. Décimo quinto gol que sofreu a Aparecidense. Em todo o campeonato goiano, 159 gols marcados. O homem tem falo de gol. Lá em Goiânia está 0 a 0. Aqui está 1 a 0 para o Anápolis. Vem Robert. Cobrou escanteio. Deixou no Rodrigues. Bola levantada. A Aparecidense com o Igor Torres. Bateu. Colocado. A bola passa. A direita vai para a linha de fundo. Agora aquele minutinho, né? Aquela parada para a reidratação, né? Evaristo Pereira. O Anápolis faz o gol. 1 a 0. Está 3 a 1 no placar agregado, Evaristo. É verdade, Fernando. E o Marcão com aquele faro de gol mesmo, hein? É um jogador experiente. A gente sabe que ele não tem mais aquele arranque que tinha alguns anos atrás, né, Fernando? Aquela velocidade. Mas é um jogador importante hoje ainda. Vai correr aí até o tanto que der. O condicionamento físico vai aguentar. Ele vai. Mas é um jogador importante. Teve aí a primeira chance. Foi lá e fez o gol. É isso que o Anápolis tem que fazer. O Anápolis teve chances no segundo tempo lá contra a Aparecidense. E acabou errando também. Pegou nas sinalizações. Poderia até ter diminuído. Porque teve chances lá no segundo tempo. Porque o primeiro foi uma história, né? Que nem foi história, na verdade. Tem que deletar isso aí esse primeiro tempo do Anápolis contra a Aparecidense lá. Mas aqui não. E o Anápolis foi pressionando e tudo. Custou criar a situação de gol. Na primeira que ele criou, que foi essa aí. Fez o gol. É assim. Tem que ter um aproveitamento 100% hoje. Não pode errar, falhar em momento algum. Tá aí, já diminuiu. A diferença é de dois. E tem muito jogo ainda pela frente. É, que jogo diferente daquele lá de Aparecida de Goiânia, como você disse, né? O comportamento da equipe é outro, né? É o outro. E o Anápolis em Aparecida de Goiânia. O Anápolis, ele não jogou. Principalmente como você disse o primeiro tempo. Mas aqui o Anápolis joga. Você revendo o gol. Olha que jogada bonita do Lagoa. Fez o cruzamento. O Douglas fechava ali. E o Marcão muito oportunista, né? E você viu quem errou. Foi o Robinho, ó. O Robinho errou por causa da marcação lá na frente. A marcação alta, não é? E ali qualquer erro é fatal. O show que aconteceu. É, o Robinho que tá entrando no time hoje. Levou um corte ali na área. E a zaga da Aparecida ficou desconcertada. E o Marcão comemorando. Tá aí. Grande exemplo de atleta, né? E o Douglas não tinha errado. O primeiro lance. A gente chegou batendo. O goleiro fez uma defesa ali parcial. Pegou no susto, né? Pegou no susto o goleiro. Por reflexo. Pedro Henrique, né? Bateu no peito dele. Aí o goleiro Ellerson. O jogo recomeça. Lá em Goiânia tá 0x0. Aqui o Anápolis. Esquentou o confronto. A torcida não perdoa, né? O goleiro Ellerson. Ele com os pés. Acaba decepcionando. E a galera pega no pé dele. Aí o Robert Aparecida e se chegando. Sai do gol Ellerson. A bola passa por ele. Vai pra linha de fundo. Mas estava em situação de impedimento. Já não valia mais nada. Mas o Robert apareceu livre ali. É, vale isto. É, isso não pode acontecer, né? É que ele foi ali flagrado em impedimento. Mas se não fosse, perigo muito grande. A bola, claro que ele acabou errando. Veja você na repetição do lance. Olha lá. Deu espaço. É, ele tava realmente... E realmente tava um pouquinho à frente, né? Um pouquinho à frente. Mas não pode, né? Também. Dá um espaço naquilo ali. Aí o Vanderlei. Vem Genilson. Escorou pro Robert. Felipe Chaves. Na disputa, Léo Mazevedo. Douglas recebe a falta. Na chegada do Genilson. FGF TV no Goianão 2024. Aí a falta pro Anápolis. Você revendo o lance. Na falta em cima do Douglas. Matheus Lagoa vai pra cobrança. Autorizado. Perna direita nela. Vem pra cima do goleiro Pedro Henrique. Tranquilo. Segura num tempo só. 35 minutos. Vamos caminhando pra 36. Um pro Anápolis. Gol do Marcão. Tá 3 a 1 no placar agregado. Aí no meio o Guilherme Nunes. Du Fernandes. Genilson. Tá curtindo uma de volante. O Matheus Salles é que tá atuando hoje. Como lateral direito. Tá fechadinho. A parecidência aqui hoje. Du Fernandes recebe. Lagoas vem na disputa. A bola chega no Guilherme Nunes. Ele deixa com o Rodrigues. Vem o Stéfano na marcação. Já ficou. Aí o Du Fernandes. Não dominou. O Guilherme Nunes. Vem Fábio na cobertura. Mandou pra frente. Marcão disputa. Melhor pro Du Fernandes. A bola chega no Genilson. Fez uma graça de ir pra cima do Marcão. Matheus Salles recebe. A parecidência vai descendo. Pelo lado direito. Aí você vê o Igor Torres. Matheus Salles. Aliás, Luan Salles. Vai ficar com o lateral. Vem Luan Salles pra fazer a cobrança. Robert. Começa tudo a parecidência. Deixa com o zagueiro Robinho. Rodrigues fecha um pouquinho pro meio do Fernandes. Paulinho vem na marcação. Chega o Anápolis na cobertura. Vem ajudando a defesa o Douglas. Sai jogando o Anápolis. Aí o Douglas. Pôs o Lagoa pra correr. Ela passou do Robinho. Aí o Lagoa. Último toque do Robinho. O Anápolis fica com o arremesso manual. 37. Galo mais zero. Aí o volante Kevin. Zagueiro André. Marcão. Pediu a falta o Marcão. Vanderlei disse que não. Mas marcou o árbitro Gabriel Queiroz. É frontal, hein? Frontal. Falta pro Anápolis. Falta que vai lavar perigo pra meta. A do goleiro Pedro Henrique. Você revendo o lance. O Vanderlei. Fazendo o gesto ali que não. Mas pegou a arbitragem. Foi falta, né, Varisto? Foi. Realmente aconteceu a falta sim. Uma falta que leva a um certo perigo. A barreira vai ficar o quê? Praticamente em cima da linha de grande área. Não é? Um passo talvez da linha de grande área ali. É uma falta que leva a perigo sim. Contra a meta do goleiro da Aparecidense. Aí você revendo por outro ângulo. Aí o Marcão se movimentando. E recebendo a falta. Falta pro Anápolis. Pedro Henrique já formou a barreira ali. Vem Paulinho. Respirou fundo. Perna esquerda na bola. Paulinho. Que defesaça do goleiro Pedro Henrique, hein? Ela passou da barreira. Rasteirinha. Veio queimando o grama. É uma bola difícil pro goleiro porque ele fica sem visão, Varisto. Fica. E essa ele deve... Foi uma defesa sensacional, né, Fernando? É isso que você disse. Ele fica sem visão. A bola rasteira. Passou por baixo da barreira. Ele foi lá no canto e acabou fazendo a defesa sem rebote ainda. E foi uma pancada do Paulinho. Grande defesa do goleiro Pedro Henrique. É um grande goleiro Pedro Henrique. Que defesaça. E o Anápolis chegou. O Anápolis precisa de mais dois gols pra levar pros pênaltis aqui. Aí o Robinho. Para Rodrigues. Lagoa vem na marcação. Vem Marcão também. Deu sorte o Rodrigues. Faz o recuo. Robinho. Manda pra frente. Felipe Chaves. Mandou parar. Mandou parar porque tem jogador caído do outro lado lá. É o Douglas que tá caído, né, Varisto? Lá do outro lado. É, eu tive a impressão que sim. É ele mesmo. Aí você revendo o lance, ó. A barreira pulou. A barreira pulou. A bola passou de baixo. Você que jogou futebol sabe, né, Varisto Pereira? Quem fica na barreira fica com medo danado, né? Principalmente quem bate forte. É, porque o Paulinho pega bem na bola, né? E ali o pessoal da Aparecidense pulou com medo, né? E a bola passou por baixo. Já vi gol assim por baixo, o Fernando. De craque, né? Ronaldinho, você se lembra. Exatamente. Aí o Robinho protege. E aí escanteio. O Robinho não foi na bola. E cobrou ali o tiro de meta. Queria o tiro de meta. Mas o Anápolis fica com escanteio. Deu escanteio arbitragem. Aí já cobrado. A bola viaja para dentro da área. Subiu o Robinho. Cortou de cabeça. Vem completando o Du Fernandes. Ela fica com o Anápolis. Fica com o Lagoa. Para a Stéfano. Perna direita. Não é boa dele. Ele coloca para a esquerda. Levanta para a área. Sai do gol, Pedro Henrique. Já passamos dos 40. 1x0 vence o Anápolis. Aí a cabeçada do Fábio. Meio que... Ali... Sem saber o que estava acontecendo, né? Perdido. A bola tocou no Léo Azevedo. Foi para a linha de fundo. Parece que está faltando comunicação. Esse escanteio aí foi de graça. Foi de graça. Parece que está faltando comunicação também ali, né? Fernando. Está sozinho. A bola é sua. Entendeu? Ele precipitou e acabou cedendo o escanteio, né? É. Faltou aquele para dizer mesmo, ó. Está tranquilo. Está sozinho. Autorizado. Vem o Du para a cobrança do escanteio. Olha a parecidência. Bola para a área. Deu um tapa nela. O goleiro do Anápolis. Ela sobrou. Com o Robert bater o último toque no zagueiro André para a linha de fundo. Saiu mal o goleiro do Anápolis, o Ellerson. Por pouco a parecidência e não chega ao gol. Bola para a linha de fundo. É novo escanteio. Agora aqui do outro lado. Vem Robert para fazer a cobrança. Você revendo o lance aí. Aí o desvio feito. Ela passou por todo mundo. Fica com o Igor Torres. Dois jogadores do Anápolis na bola. Ele tenta fazer o cruzamento. Vai para a linha de fundo. O Anápolis fica com a reposição para fazer. Aí o Ellerson. E o Goiás marca. 1 a 0. Vai fazendo o dever de casa o time do Goiás. Vai chegando a semifinal do Goianão. Primeiro tempo de jogo na Serrinha. Os dois placares estão abertos. Aqui o Anápolis fez 1 a 0 com o Marcão. Na Serrinha. O Goiás também fez o seu gol. Abriu o placar. Fez 1 a 0. Com os resultados de momento. A parecidência está se classificando. E o Goiás também vai se classificando. Aí o Baia de novo. Daqui a pouco o Rubiano até me confirma. O artilheiro do campeonato. Aí a bola passada para o Léo Azevedo. Chegou dividindo. Na pressão ali a bola tocou no Vanderlei. Linha de fundo. Escanteio para o Galo. Serão mais 5 minutos de acréscimo, Fernando. Vamos então a 50. 43. 1 para o Anápolis. 0 para a parecidência. Marcão fez para o time tricolor. Experiente atacante Marcão. Quinto gol dele no campeonato. Levantou o braço o Stéfano. Largou ali com a mão na cintura. É escanteio para o Anápolis. Fizinho de primeiro tempo por aqui. Aí Stéfano perna esquerda na bola. Subiu o Vanderlei. Ela ficou com o Douglas. A batida. O Anápolis insiste com o Paulinho. A bola vai para a linha de fundo. A chegada do time tricolor. Esse finzinho de primeiro tempo. Está aí o Paulinho. A informação é sua, Rubiano Cardoso. Só atendendo a seu pedido. O gol do Paulo Baia foi o décimo artilheiro absoluto do Goianão. O jogador do Goiás. Está aí o Paulo Baia. Dez gols no Goianão. Anápolis. O Goiás revelando mais um artilheiro. Está bem no jogo. O Felipe Chaves escorou de cabeça. Vem Stéfano. Caiu. Pediu a falta. Segue o jogo. Ela fica ali com o Luan Salles. Bola no meio do Fernandes. Aí o Genilson. Virou. Deixou com o Rodrigues. Bom domínio. Bola para a linha de fundo do corredor da grande área. Dudu. Dois jogadores do Anápolis na bola. Último toque do Dudu. Fica com o lateral o Anápolis. Tempo regulamentar esgotado. 45. Aí a placa da FGF. Paz no futebol. Cinco minutos de acréscimo. Vamos a 50 por aqui. A bola quica. Fica no Dudu. O André vem na disputa. O Anápolis fica com arremesso. Fábio vai para a bola. Rodrigues escora de cabeça. O Paulinho ajeita. Encontra dificuldade para o domínio Kevin. Aparece ali o camisa 7. Guilherme Nunes. Falta em cima dele. FGF TV. No Goiânão 2024. Toda a linha de pneus Goodyear. Alinhamento e balanceamento e muito mais. Vem para a morte, sul pneus. Aí você revendo o lance. A chegada do Paulinho. E a falta. Já cobrada pela Paracidense. Aí Luan Salles. Para Jenilson. Robert. Bateu. Explodiu ali em cima do Kevin. Dali ele manda para o ataque. Aí Marcão na disputa com o Vanderlei. Melhor para o Vanderlei. Foi cirúrgico o camisa 3 da Paracidense. Uma jogada perigosa. E o Marcão também foi esperto no lance. Por pouco não ganha. Aí a Paracidense. Vem com Igor Torres. No mano a mano ali. Com o Felipe Chaves. Evales Pereira. É mas não tem mais aquele arranque que ele tinha. De muitos anos atrás. Porque. Uma corrida dessa. Um atacante com zagueiro. A vantagem é dele. Porque é um atacante. Ele acabou chegando ainda um pouquinho atrasado ali. Tentou. Mas de qualquer forma. Olha a Paracidense. Bola para a área. Subiu o Stefano. Mandou para a linha de fundo. Mas também se o Vanderlei não fosse como foi ali. Milimétrico. No ataque a bola. O Marcão ia sair cara a cara com o goleiro Pedro Henrique. Escanteio. Vem para fazer a cobrança o Robert. O camisa 10 da Paracidense. Jogou muita bola no primeiro jogo. Vem para a perna direita. Tocou para o Dudu na frente da área. Tentou o domínio. E tome a Nápoles. Tome Douglas. Está sozinho. Partiu para cima. Ainda Douglas. Vai no peito. Vai na raça. Bola do outro lado. Tentou passar no Paulinho. Deu sorte. O Aparecidense. Ela tocou no Luan Salles. Deu azar. Na passada. O Douglas. Mas que arrancada do Douglas. Sozinho em Varisto. É. Uma excelente arrancada Fernando. É que ele não viu antes também. A passada do seu colega. Tivesse visto. Poderia até ter colocado a bola. Mas quando ele olhou. Aí já não dava mais. Porque não havia distância suficiente. Foi um contra-ataque do Anápolis. Aí a Aparecidense. Tabela feita. Pelo lado direito. Igor Torres. Sempre perigoso. Luan Salles. De calcanhar. O Igor. Faz o giro. A bola passou pelo Dudu. Não passou pelo Fábio. Aí o Lagoa. Tocou. No adversário. Recuperação da Aparecidense. Dudu. Boa abertura. Está livre o Luan Salles pelo lado direito. Fez o levantamento para a área. Subiu. Fábio colocou para a linha de fundo. Deu impedimento do Rodrigues. Robert vem na cobertura aqui. Aí Marcão. Protege. Wanderlei vem em cima dele. A falta em cima do Marcão. Arbitragem de Gabriel Queiroz nesse primeiro tempo. Comandando o espetáculo para você. Anápolis 1. Aparecidense 0. Marcão fez o gol do Anápolis. Você vê inteiro no vídeo aí o zagueiro André. Bola do Marcão. Tentou. A tabela ali de primeira. Tirou a Aparecidense. A segunda bola é do Anápolis. Paulinho arrisca. A defesa do goleiro Pedro Henrique. Vamos chegando. Ao finalzinho desse primeiro tempo de jogo no Jonas Duarte. Aí o Pedro Henrique. Mandou para cima do Dudu. Subiu o André. Vem Paulinho. Escola de cabeça. De primeira. O toque é do Guilherme Nunes. Do Fernandes. Abre. Deixa com o Luan Salles. Robert passa. Recebe o camisa 10. Paulinho vai em cima dele. Por baixo. Tenta. Protege o Robert. Faz o toque. Deixa com o Luan Salles. Aí vai carregando o Guilherme Nunes. Dudu. Bem marcado o Dudu. Vai lutando. Consegue. O toque feito para o Robert. Para o Luan. Cruzamento para a área. Ela passa. Vem na cobertura. Antecipa o lateral. Fábio. Dá um balão na bola. Isola ali atrás. Respira da defesa do time do Anápolis. Quando apita. Gabriel Queiroz. Final. De primeiro tempo no estádio Jonas Duarte. De um para o Anápolis. Zero para a Aparecidense. O Anápolis fez o seu primeiro gol. Ainda é pouco. O Anápolis precisa de mais. Para a Aparecidense. Está de bom tamanho. 3 a 0 no primeiro jogo. No placar agregado. O placar é 3 a 1. Vamos com o Rubiano Cardoso. Trazendo para você o autor do gol do Anápolis. Trazendo o atacante Marcão. Goleador experiente. Fala na FGF TV Rubiano. É isso aí Fernando. E amigo da FGF TV. Goleador do Anápolis nesse campeonato. Com 5 gols. O Marcão. Ainda é pouco. Acabou de dizer o Fernando Faria lá em cima. Mas pelo menos o time vai para o vestiário sem muito sufoco Marcão. Conseguiu fazer um gol. Estamos no caminho. Nós já fizemos um foto só mais dois. Trabalhar a bola agora. Ter um pouco de qualidade no último passo. Para a gente poder fazer o gol diminuindo. Para a gente tentar levar para os pênaltis. Ou fazer o quarto gol para sair daqui com a gratificação. Obrigado Marcão. O Robert, capitão da Aparecidência. Vai falar conosco também. Neste final de primeiro tempo. Dizer o que no final desse primeiro tempo. Robert. 1x0 por enquanto o objetivo da Aparecidência vai sendo alcançado. A gente sabia que seria um jogo difícil. Não esperávamos tomar o gol da maneira que foi. Acabamos errando ali. E tomando o gol. Mas é. Continuar trabalhando a bola. Tentar construir. A gente até conseguiu chegar algumas vezes ali. Mas não conseguindo finalizar diretamente em gol. É ver o que o professor tem lá para melhorar. A gente seguir com a cabeça tranquila. Sabendo o que a gente tem que fazer dentro do jogo. Não se desesperar. E saber jogar o jogo também. Corrigir o que para o segundo tempo na sua avaliação, Robert? Definição ali na frente. A gente da frente ali. Nós acabamos tendo algumas situações. Infelizmente tomamos algumas decisões erradas. Mas é. Estar com a cabeça tranquila para fazer o melhor. Não pode se desesperar. Como eu falei. Porque o resultado ainda nos favorece. E não impede nada dentro do que o nosso time pode produzir. De sair daqui ainda vitorioso. Que essa é a nossa ideia. Agradecimento ao Robert. Já caminho do vestiário. Irá ouvir as ponderações. As observações do técnico Lúcio Flávio. Antes dele. O Marcão. Artilheiro do Anápolis. Com cinco gols. Falou também na nossa transmissão da FGF TV. Fernando. Tá bom. E portanto Rubiano Cardoso. Ouvindo. Aqui na FGF TV. Nesse intervalo de jogo. Os personagens de Aparecidense. De Anápolis. Marcão. Grande personagem. Nesse primeiro tempo. Fez o gol até aqui. Ali. A bonita. Faixa da torcida independente. Colorindo o estádio Jonas Duarte. Primeiro tempo. Anápolis. 1x0. Placar. Justíssimo. Evaristo. Justo. Justo. Placar justo. Uma equipe com um comportamento completamente diferente daquele comportamento. Contra essa mesma Aparecidense. Lá no estádio Aníbal Batista de Toledo. Então o Anápolis e outra equipe. Marcando um pouco mais a frente. Com a marcação alta. Tentando obrigar a Aparecidense a jogar. E a Aparecidense apenas cercando. Cercando. Tocando aqui e ali. Buscando uma situação de gol. Mas não conseguiu criar nenhuma situação real de gol. Teve uns dois momentos ali. Chegou junto a meta do goleiro Ericsson. Da equipe do Anápolis. Mas não criou a situação real. O Anápolis criou. Demorou um pouquinho para criar. Mas a primeira oportunidade de gol que o Anápolis criou. Ele acabou fazendo. Né Fernando? Através ali. Do lance em que o Marcão fez o gol. O quinto dele. Inclusive nessa competição. Então veja você. O comportamento do Anápolis. A maneira do Anápolis jogar. É que proporcionou esse resultado. E poderia ter feito pelo menos mais um gol. Porque o Anápolis criou mais outra grande situação de gol. Nesse primeiro tempo. Mas para a Aparecidense. Graças ao goleiro Pedro Henrique. Naquele lance da falta do Paulinho. Ele acabou fazendo uma grande defesa. É uma defesa difícil de ser feita. Exatamente porque a cobrança da falta. Ela foi rasteira por baixo. E geralmente a barreira levanta. Levanta não. Os caras pulam. Eles pulam para tentar evitar que essa bola passe por cima. No entanto. Ela foi rasteira. E o goleirão fez ali uma grande defesa. Depois o Anápolis teve um outro bom momento. Também cruzamento para a área. Mas a verdade é que o Anápolis teve outro comportamento. Completamente diferente. Naquele primeiro tempo lá. Tá bom. Aqui então está Anápolis 1. A Aparecidense 0. Com esse placar Aparecidense vai se classificando. Está 3x1 no placar agregado. Em Goiânia. No estádio da Serrinho. O Goiás vai fazendo o dever de casa. Vai vencendo pelo placar de 1x0. O Goiás. Esse resultado também vai se classificando. Intervalo aqui. Intervalo lá. E daqui a pouco nós voltamos. Com os melhores momentos. Desse primeiro tempo. De Anápolis 1. Aparecidense 0. FGF TV. No Goianão 2024. No Goianão 2024. Música Para melhor atendê-lo, lojas na Avenida Brasil Sul, 1455 e Rua 14 de Julho, 296. Agora com um espaço bem mais amplo, Ana Lube, cuidando da saúde do seu carro. Ana Lube, lubrificantes. E essa nova loja da Norte Sul Pneus na Avenida Independência em Goiânia. Equipamentos modernos, equipe bem treinada. A Norte Sul Pneus amplia seu atendimento para cuidar do seu carro com a atenção que ele merece. Pneus novos, alinhamento, balanceamento e vários outros serviços para seu veículo rodar com segurança. Norte Sul Pneus, revendedor autorizado Godier. Três lojas em Goiânia e duas em Anápolis. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali para dar uma força, né? Cara, tipo o Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Por falar em voz ativa, bora cantar? A Prefeitura de Aparecida está trazendo mais segurança para todos nós. Iluminou a BR-153 e vai fazer o mesmo no Anel Viare na GO-040. A Prefeitura está levando iluminação de LED para as principais avenidas da cidade. Faz o vídeo monitoramento com mais de 3 mil câmeras em ruas, avenidas, escolas e unidades de saúde. E a Guarda Civil foi reequipada e está pronta para proteger sua família. A Prefeitura cuida da sua segurança dia e noite. Prefeitura de Aparecida. Trabalho eficiente. Cidade inteligente. Olá pra você de volta. Aqui Jonas Duarte ao vivo pra você. Intervalo de jogo de Anápolis 1, 0 para a Aparecidência. O Marcão fez o gol do Anápolis no primeiro tempo. Placar agregado está 3 a 1 para a Aparecidência. Acompanhando a nossa transmissão, secretário de comunicação de Aparecida de Goiânia. Olá, Ozeias. Obrigado por estar com a gente, apoiando inclusive sempre o nosso trabalho, as nossas transmissões pela FGF TV. Vamos então, Evaristo Pereira, mostrar o que foi esse primeiro tempo de Anápolis 1 para a Aparecidência 0. Vamos lá, Evaristo, os melhores momentos. Teve essa jogada aí. A jogada do gol logo, né? Foi um erro do Robinho ali. E a marcação alta da equipe do Anápolis proporcionou isso aí. Ganhou a bola no ataque. E aí a primeira chance. Olha aí, veja bem, ele deu o passe errado, né? E o jogador ganhou por ali, Lagoa, não é? Lagoa, Matheus Lagoa. E inclusive quem errou no lance ali foi até o garoto lá, o Douglas. Ele que bateu, o goleirão fez a defesa e no retorno. A bola tocou no peito do Pedro Henrique, voltou. E aí o Marcão estava lá e não perdoou. Nesse ângulo dá para você ver a jogada bem desenhada, né? O Robinho errou. Aí, Lagoa ganhou, cruzou. Faz uma boa partida o Lagoa, né? Boa partida hoje, né? Ele tinha caído de produção. O último jogo ele quase que, digamos, inexistiu, né? Mas nessa partida de hoje ele está bem. Está bem no jogo. Fazendo as jogadas no setor de meio campo. Porque ele, pela posição que ele joga, também cresceu com a presença do Stefano, né? Olha, veja bem essa cobrança do Paulinho, hein? Que pancada. A bola foi rasteira. O goleirão fez uma grande defesa. Esse outro chute do Paulinho também. Só que de longe, o goleirão foi lá. O Pedro Henrique acabou fazendo outra boa defesa. Esse Paulinho é um guerreiro, né? Paulinho é incansável, né, Fernando? É o tipo de jogador que ele está em quase todos os lugares do campo. Ele marca, ele defende, ele ataca. Ele faz falta, ele leva falta, leva pancada também. É um jogador incansável. Parece um motorzinho, né? Aquele cara que... E cria também algumas boas jogadas. Então, é importantíssimo nessa maneira de trabalhar aí do técnico Vink. Forma de jogar diferente das duas equipes, né? O Anápolis procura mais o gol. O Robert agora, aqui no intervalo, para o Rubiano Cardoso. O Rubiano perguntou de forma até inteligente o que deve mudar no time da Aparecidência, né? É valorizar mais a presença de ataque. A bola está chegando no ataque, mas a Aparecidência não está segurando essa bola, né? Faz falta, Ezequiel. É o demais aqui hoje. Aquele camisa 9 que fez o primeiro gol no jogo contra o Anápolis, lá em Aparecida de Goiânia. No 3x0, ele simplesmente bagunçou com o jogo lá em Aparecida de Goiânia. A Aparecidência sente a falta dele, que hoje cumpre automática aqui. Jogador rápido, tem velocidade, se posiciona bem dentro da área. A prova tanto foi o gol que ele fez lá, entre os zagueiros da equipe tricolor, não é? E dando, inclusive, o início para que houvesse, então, uma goleada e depois aquela falha do Ellerson. Mas, de qualquer forma, o Anápolis hoje faz outra partida diferente. Se voltar para o segundo tempo, com essa mesma pegada do primeiro tempo, ele pode até ampliar. Agora, a Aparecidência ainda está tranquila. Tem uma diferença de dois gols ainda. Para equipes que se equivalem tecnicamente, Fernando, é uma vantagem considerável ainda, não é? Então, é isso. E disse o Robert, olha, tem que ficar tranquilos, um pouco mais tranquilos, porque, às vezes, a gente afoba em algum momento ou outro, mas o placar ainda nos é favorável. E é exatamente isso também que o treinador vai conversar com o pessoal. Toma cuidado, porque se, de repente, logo no início do segundo tempo, se, por ventura, isso acontecer e o Anápolis fizer mais um gol, logo no início, aí a situação fica desesperadora para a equipe da Aparecidência. Então, é isso que o treinador da Aparecidência está falando. Olha, espera aí. Eles fizeram um gol, foram melhores nesse primeiro tempo, tiveram uma boa pegada e tudo. Agora, temos que tomar todo o cuidado para esse início do segundo tempo. Aí, o goleiro Pedro Henrique, já voltando para o aquecimento, para o segundo tempo. O goleiro Wellerson, do Anápolis, você vê aí também, entrando no vídeo. Vem para aquecer para a segunda etapa. Os técnicos ainda conversam com os jogadores de linha, os seus respectivos vestiários. A gente volta, logo depois do intervalo, já em definitivo para o segundo tempo, que com certeza vai pegar fogo aqui no estádio Jonas Duarte. FGF TV, no Goianão 2024. FGF TV, no Goianão 2024. FGF TV, no Goianão 2024. Para melhor atendê-lo, lojas na Avenida Brasil Sul, 1455 e Rua 14 de Julho, 296. Agora com um espaço bem mais amplo. Analube, cuidando da saúde do seu carro. Conheça a nova loja da Norte Sul Pneus na Avenida Independência, em Goiânia. Equipamentos modernos, equipe bem treinada. A Norte Sul Pneus amplia seu atendimento para cuidar do seu carro com a atenção que ele merece. Pneus novos, alinhamento, balanceamento e vários outros serviços para seu veículo rodar com segurança. Norte Sul Pneus, revendedor autorizado Godia. Três lojas em Goiânia e duas em Anápolis. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus, com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali para dar uma força. Cara, tipo o Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? A Prefeitura de Aparecida está trazendo mais segurança para todos nós. Iluminou a BR-153 e vai fazer o mesmo no Anel Viário e na GO-040. A Prefeitura está levando iluminação de LED para as principais avenidas da cidade. Faz o vídeo monitoramento com mais de 3 mil câmeras em ruas, avenidas, escolas e unidades de saúde. E a Guarda Civil foi reequipada e está pronta para proteger sua família. A Prefeitura cuida da sua segurança dia e noite. Prefeitura de Aparecida. Trabalho eficiente. Cidade inteligente. Olá para você, de volta, aqui ao vivo, pela FGF TV, Jonas Duarte. Para você, quartas de final, Goianão 2024. Aí o quarteto da arbitragem. Torcida do Anápolis aí, com a bandeira estendida. Presença feminina, Dia Internacional da Mulher, na última sexta-feira. E as mulheres marcando presença aqui hoje. Boa iniciativa da diretoria do Anápolis, que, de forma gratuita, deixou com que as mulheres pudessem adentrar aqui ao estádio. Muitas mulheres aqui hoje. Isso é bom. Arbitragem já apita ali o Gabriel Queiroz, chamando as equipes. Aparecidense já está voltando, o Anápolis também, o Rubiano Cardoso vai confirmar com a gente. O Anápolis vai mudar, o camisa 10, Tatá, já está por ali, à beira do gramado. Vai sair o Stefano. Daí, portanto, o Tatá. Vai sair não, né? Nem volta para o segundo tempo. É, o Tatá vai entrar no lugar do Stefano. Então, camisa 10, Tatá. Confirmando aí para você, ó. Saindo camisa 32 do Anápolis, Stefano já ficou no vestiário. Aparecidense sem modificações, Fernando. Está aí o Rubiano trazendo, então, Aparecidense sem mudança. E o Anápolis com essa alteração aí, Evaristo Pereira. É, o Stefano, sabemos o potencial dele. Ele levou uma pancada, rapaz. Ele levou uma pancada muito forte. Deu para notar que ele continuou, de vez em quando, anquitolando e tudo. Talvez isso tenha tirado ele da partida. A gente sabe do potencial dele. Agora está aí o Tatá também, que não tem se apresentado muito bem assim. Mas é o jogador da posição, né? E estamos aguardando que hoje ele consiga fazer uma grande partida, evidentemente. Porque ele tem potencial para isso. Ele chegou para o Anápolis, exatamente para jogar nesta posição. E chegou com uma boa apresentação, evidentemente. Então, estamos aguardando que ele faça realmente uma grande apresentação. E a Aparecidense está aí, também já pronta para o segundo tempo. E vai fazer, realmente, o seu jogo de segurar o Anápolis. Abraçando aqui o Paulão, grande Paulão da Lalange e Cia. Acompanhando a transmissão. Obrigado, Paulão. Frederico Godói, também está com a gente desde o primeiro tempo. Grande vereador aqui de Anápolis. Autoriza Gabriel Queiroz. Está valendo na tela da FGF TV. Começa o segundo tempo. Quartas de final do Campeonato Goiano para você. Anápolis 1, Aparecidense 0. Vamos para a segunda etapa. Fortes emoções. Abraço para você que está aí no chat da Federação Goiana de Futebol. Aí o time da Aparecidense chegando. Robert. Tentou o corte na área. Boa jogada ali do André. Protegiu bem. Fechou com o Léo Zevedo. Mandou para frente. Protege Marcão. Chama a falta. Recebe. Luan Salles. Chegou ali cometendo uma falta na frente do árbitro Gabriel Queiroz. Primeiros instantes de jogo para você no segundo tempo do Jonas Duarte. O Anápolis vem pela direita. Com o Fábio. Para o Camisa 10. Tatá está fresquinho no jogo. Para Marcão. Bateu. Ela tocou na trava e voltou. Ainda Tatá. A defesa do goleiro Pedro Henrique. O Anápolis começa em cima. Fábio. Escora de cabeça. Sobe Robinho. Ela vai ficar com o Douglas. Vem Rodrigues. Aperta na marcação. Último toque do Douglas. E o Anápolis veio para cima. Por pouco não marca. Por pouco não amplia. Comecinho de jogo. O Anápolis começa a todo vapor por aqui. E a resposta agora. Da Aparecidense. Pediu falta do camisão. Os Igor Torres. Ficou caído. Manda seguir o Gabriel Queiroz. Aí o Paulinho. Já se levantou o Igor Torres. Léo Azevedo mandou para frente. Matheus Lagoa. E a falta em cima dele. Não. Impedimento. Pegou o impedimento do Matheus Lagoa. Aí você revendo o lance. Tatá pela direita. Parecia impedido o Tatá também. Chutou. A bola bateu. Bateu na trava. E voltou. O Anápolis começou em cima. Mas eu vi o Tatá impedido ali também. Viu, Aparece? Se faz o gol o Anápolis. Ia ser invalidado. Talvez fosse impugnado o lance. Não é, Fernando? Mas de qualquer forma. O Anápolis demonstrou que vai. Pelo menos nesse lance aí. Jogar um ataque. Aí Matheus Salles. Escorou. Fez a falta. Falta em cima do Matheus Lagoa. FGF TV no Goiânão 2024. Superbola. A casa do futebol. Acionado o Fábio pelo lado direito. Cruzamento feito para a Droglas. Sai do gol. Pedro Henrique não conseguiu segurar. É escanteio para o Galo. Aí o goleiro Pedro Henrique na bola. Na bronca. Inconformado ali. Não conseguiu segurar a bola. Vem Tatá. Para fazer a cobrança. Escanteio cobrado. Subiu Igor Torres. Cortou. Ela fica com o Matheus Lagoa. Limpou bem o lance. E a falta em cima dele. Falta do Dudu Fernandes. Fica inconformado o camisão 8 da Aparecidense. Que já tem cartão amarelo, inclusive. Aí o Fábio. Pegou a bola. Colocou no local. Vem para fazer a cobrança. O Tatá. Aí você revendo o lance. Jogada no lugar perigoso. Mais bela jogada. Corajosa. Do camisão Zeduaná. Por isso está bem no jogo. Matheus Lagoa. Aí o Tatá. Fábio está livre. Domina. Faz o cruzamento. Levantou para a área. O toque último foi do Dudu Fernandes. É arremesso para o Anápolis. Já vamos chegando a 4 minutos. Segundo tempo de jogo. 1 a 0 para o Galo aqui. Vem Léo Azevedo. Já avisou que vai mandar para a área. Para cima do Marcão. Subiu. Vanderlei. Vem Fábio. De pé na esquerda. Ela explode na defesa. Vai para a linha de fundo. Tocou no próprio companheiro ali. Bola foi para a linha de fundo. Mas reposição para a parecidense. FGF TV. No Goianão 2024. Para melhor atendê-lo. Lojas na Avenida Brasil Sul. 1455 e Rua 14 de Julho. 296. Agora com espaço bem mais amplo. Ana Lupe. Cuidando da saúde do seu carro. A bola bateu lá no ataque. E já voltou. Aí o Paulinho. Se complicou. Vem consertando o Luan Salles. Bola para a linha de lado. Anápolis tem pressa. Paulinho já cobrou. Aí o Douglas. Fez o cruzamento. Não ataca a bola o Marcão. Ela passa na frente do Rodrigues. O último toque no lateral da parecidense. Foi lá para o outro lado. É escanteio para o Anápolis. Vem de novo camisa da Estatá para fazer a cobrança. Aí o Estatá. O Anápolis pressiona. Vai para cima da parecidência aqui. Escanteio cobrado. Paulinho emendou de primeira. A bola foi para a linha de fundo. Na sobra. Paulinho. Pegou com a perna esquerda. A perna boa. A bola foi para a linha de fundo. E o Galo começou em cima da parecidência. Evaristo. Pressão total da equipe tricolor. Nesse segundo tempo. Agora tem que tomar cuidado contra ataques. Porque o time abre demais. Vai para cima. E tem que tomar todo o cuidado do mundo. Com o contra ataque. Porque o time da parecidência também. É perigosíssimo ali no seu ataque. Então o Anápolis teria que fazer isso mesmo. É isso que tem que fazer. Agora o contra ataque é que ele tem que segurar. Está lá tentando o seu gol. Tem que ser ofensivo sim. A parecidência vai tentando administrar. Tem uma boa vantagem. Está vencendo no placar. Agregado 3 a 1. E vem chegando com o Robert. Passou. Era para o Luan Salles. Chegou primeiro lateral esquerdo do Anápolis. Recebe aplausos o Léo Mazevedo. Aí ele consertando mais uma. Deixando com o Fábio de lateral para lateral. Lagoa é acionado pelo lado direito. Deixou contatar. Para Fábio. Mais atrás recebe o zagueiro André. Paulinho está livre. Na esquerda tem o Douglas. Encara a marcação. Na área faz o cruzamento. Chega cortando o zagueiro Vanderlei. Ainda o Anápolis. Paulinho. A bola tocou no Luan Salles. Estava em situação de impedimento. Não foi na bola. Acabou deixando ali. Foi esperto, né? Foi esperto no lance o Douglas. E ficou com o escanteio. Mais um escanteio para o Anápolis. Só da Anápolis. Nesse sete primeiros minutos do segundo tempo. Douglas no escanteio. Subiu, cortou. Camisa 5G, Nilson. Mandou para fora de cabeça. Mais um escanteio. Aí a cobrança foi feita. Curtinha. Tatá. Demorou muito fazer a jogada. Tem que recomeçar. Deixou com o Léo Azevedo. De lateral para lateral. Fábio na cavadinha. Não foi na bola o Felipe Chaves. Chegou primeiro o volante. Genilson mandou para a linha de fundo. É mais um escanteio. Eu já perdi a conta, hein? Com 5 escanteios. Em apenas 8 minutos. Aí o Douglas. Tatá. Levantou para a área. Lagoa. Fábio. Sobe o zagueiro Mandré. A bola vai para a linha de fundo. O Anápolis pressiona. Pressiona atrás do segundo gol. O Evaristo. E o lance normal, hein? Normal. Dei a impressão. Ele estava sozinho. Mas o Bandeira não deu absolutamente nada. Se ele acerta a cabeçada ali. Teria feito o segundo gol da equipe triculou. Pressão total da equipe do Anápolis. Aí você revendo o lance. A cabeçada do zagueiro André. A bola foi para a linha de fundo. É tiro de meta. E vai valorizando ali o goleiro Pedro Henrique. Daqui a pouco o Evaristo Pereira me confirma em Goiânia. Goiás e Goiânia. Goiás fez 1x0. Com Paulo Baia. Artilheiro da competição com 10 gols. Continua 1x0 nesse segundo tempo. Sobe o Vanderlei. Boa presença no sistema defensivo. Aí o Luan Salles. Abriu na esquerda. Pôs o Rodrigues para correr. Se esforçou muito. Mas não evitou a saída da bola. Aí o Fábio. Tem pressa o Anápolis. Tempo vai passando. É pressão para o time tricolor. A presidência está tranquila. Vai se organizando. Vai ganhando tempo. Aí o Dudu. Deixou com o Genilson. Emporou bem a jogada. Colocou para a perna esquerda. Abriu. Luan Salles. Toque rasteiro para a área. Igor Torres tentou girar. Bola bateu na defesa. Voltou. Fica com a parecidência. Aí o Robinho. Para Rodrigues. Tirou dali o zagueiro André. Vem Kevin. Completa de cabeça. E toma Nápoles. Tome contra-ataque. Vem Vanderlei por baixo. Na pressão do Tatá. Chegava por ali. Bola para a linha de lado. Jogo bom. Jogo movimentado do Jonas Duarte. Vale e vaga. Na semifinal do Goianão. O Vila Lopes já está lá. Fez 1x0 no Goianés. Eliminou o Azulão do Vale. Time Colorado já está de camarote. Assistindo os demais jogos dessas quartas de final. Esperando para saber quem será o seu adversário. Aí você revendo o lance. Aí o André que chegou atacando a bola. E foi para a linha de fundo. Aí o time do Anápolis. Que vai mexer, né? Kevin está vindo aqui para a beira do campo. Ele vem para atendimento, né? O VAR também está checando alguma coisa, né? Aí o Kevin está fora de campo. Está dando a impressão que ele está meio tonto. Aí o André ganhou a frente. Júlio César vai entrar no lugar dele. Daqui a pouco tem Júlio César. Não dá para o Kevin. Tatá. Tentou fazer o cruzamento ali. Pegou mal na bola. Mas acaba ficando com o escanteio. Quando neste momento o Anápolis então vai fazer a alteração. Como o Rubiano informou, saiu Kevin 5. Para a entrada de Júlio César com a número 15. Segunda alteração que faz o técnico do Anápolis, Luiz Carlos Vink, aqui no Jonas Duarte. Já passamos dos 12. Aí o Tatá. A cabeçada feita. Ela passou pelo Felipe Chaves. Chega no Paulinho. Vem Robert na cobertura. Olha o cruzamento. Desvio. Gol! Do Anápolis. Está impedido. Matheus Lagoa. Está impedido o Matheus Lagoa. Numa boa jogada do Anápolis. Aí o impedimento. Dado pela arbitragem. A gente vai rever o lance. Mandou seguir. Aí a cobrança do escanteio. A bola vai chegar aqui no Paulinho. Aí você vê. Vai, olha o Lagoa. Está impedido. Está impedido o lance fácil, né? Sem dúvida, né? É o posicionamento da câmera aí para você. Para não ficar nenhuma dúvida. Está aí a alteração sendo confirmada pela FGF TV. Camisa 15 Júlio César no lugar de Kevin. Já está no jogo. Aí mais uma vez. Está impedido. Está impedido ali o Matheus Lagoa. Importante essa câmera, né? Essa câmera ali do lado, na linha do impedimento. A gente vê com nitidez, né, Fernando? Não há como errar, né? Parabéns à produção aí do nosso companheiro Alexandre. Com toda a sua equipe. Esse belo trabalho pela FGF TV. Anápolis 1 a 0. Está em cima, hein? Parecidense praticamente não chegou nesse primeiro tempo aí. Em 14 minutos de jogo no segundo tempo. E vai mexer a parecidência, né? Vem duas peças novas aí. Daniel, número 18, vai entrar no lugar do Dudu, número 9. Também à beira do gramado, Rafael Luz, número 20. Sai o Tess Robert, que inclusive falou conosco no final do primeiro tempo as duas primeiras mudanças do técnico da parecidência. Tá aí a parecidência se mexendo. Tá aquele Lúcio Flávio fazendo as alterações no camaleão. Aí você vê por outro ângulo. A batida primeiro do Paulinho. A cabeçada do Matheus Lagoa. Tá bem no jogo Lagoa. Aí o Robinho, ó. Curtindo uma de atacante. Arrancando no contra-ataque. E forçando aí o Paulinho a receber o cartão amarelo. Camisa 8 do Anápolis. Fica pendurado. Você rever o lance aí. A falta do Paulinho em cima do Robinho. Camisa 14 da parecidência. FGF TV no Goianão 2024. E essas mudanças no time da parecidência, Evaristo Pereira? É, mudanças processadas, não é? Na equipe da parecidência. Olha, o Dudu, bom jogador, hein? O Robert também. Sabemos o potencial deles. Agora, vamos ver como é que esses outros dois jogadores vão entrar, né? A não ser que eles cansaram. Mas são jogadores importantes nessa equipe da parecidência, Fernando. Aí, peças importantes sendo substituídas, né? O Dudu e também o Robert, camisa 10. O Anápolis que joga no meio de semana pela Copa do Brasil, né, Rubiano? O time tricolor que tem a competição nacional aí nesse meio de semana. Próxima quarta-feira, lá no Estádio Santa Cruz, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Tá aí, jogo difícil também para o Anápolis. Jogo eliminatório de Copa do Brasil. O Anápolis que passou na primeira fase pelo Tombense. Saiu o sol atrapalhando. Cobrou ali o Rafael Luz. O Anápolis vai em cima, hein? Aperta a marcação. E fica com o lateral. Vem aqui o Léo Azevedo para fazer a cobrança. Vamos caminhando para 17 minutos. Cada minutinho é precioso para a Anápolis. É precioso para a Aparecidense. O Anápolis quer mais um. Para poder buscar pelo menos um empate. A Aparecidense está tranquila. Vai marcando. Vai se segurando como pode. Está vencendo 3 a 1 no placar agregado. Aí o Douglas tentou o lance individual. Ficou na marcação do Genilson. Recebe aqui pela direita o Igor Torres. Vem na marcação. Vem em cima o Felipe Chaves. Capitão tricolor. Douglas, jogador habilidoso. Está precisando mostrar um pouquinho mais. O Fernando, na última partida, contra a Aparecidense lá também. Ficou um tanto quanto sumido. Melhorou um pouquinho, mas depois acabou saindo. Mas aqui, nessa partida de hoje, ele ainda está devendo também. Aí o arremesso. Primeira participação ali do Daniel. Fernando. Sim, Rubiano. Passar a informação correta para o nosso amigo internauta. O jogo da Copa do Brasil será quinta-feira que vem, dia 14. Às 9h30 da noite lá em Ribeirão Preto. Isso, dia 14. A data eu sabia. Eu não sabia se era quarta ou se era quinta. Aí a Aparecidense, Luan Salles. O cruzamento nas mãos do goleiro Ellison. Mandou para frente. Domino Rominho. Aparecidense. Com Guilherme Nunes. Ganhou a dividida ali. Cruzamento do Rodrigues. Cortou a zaga. Aí o Anápolis com o Fábio. Pediu uma falta, recebeu. Falta pelo lado direito. Fábio cobrou. Mandou para o Lagoa correr. Vem o Robinho na disputa. Chegou primeiro, chegou na frente. Mandou para a linha lateral. O próprio Lagoa vem para fazer a cobrança. Não vai deixar para o Fábio. Vai meter na área. O Anápolis que tem no banco ainda. O Gonzalo que pode entrar. Tem muito tempo ainda. 19 minutos. Aí vem tirando lá de trás. O Du Fernandes. Mandou para frente. Ninguém da Aparecidense por ali. Se desequilibra o zagueiro do Anápolis. O André que caiu lá na placa de publicidade. Deu o arremesso para a Aparecidense. Vamos caminhando para 20 minutos. O tempo vai passando. A Aparecidense vai se classificando. O Anápolis tenta se manter vivo. Vem com o Tatar. Vai carregando o camisa. 10 bateu. Bateu em cima do Vanderlei. Poderia ter passado ali para o Marcão. Preferiu o chute direto. Evalisto Pereira. Estava sozinho o Marcão. Aí o ataque daí é bom. Olha o Fábio. Fez o cruzamento para a área. Tirou o Robinho. Vem ali o Guilherme Nunes. Escorou. Ela ficou com o Anápolis. Com o Delo Azevedo. Vai carregando. Genilson vem na marcação. Se precipita o lateral do Anápolis. Faz a falta. FGF TV no Goianão 2024. Superbola. A casa do futebol. Abraçando o Tarciso. O grande Tarciso na Superbola Goiânia. Vestindo aí. Os mantos dos clubes goianos. Superbola com a FGF TV no Goianão. Aí vem para a cobrança. O Pedro Henrique. Mandou para frente. Subiu o Felipe Chaves. Escorou ali no meio. Camisa 15. Tricolor o Júlio César. Vem Douglas. Passou. Recebeu de volta o Douglas. Vinha de fundo. Tentou o cruzamento. Ainda Douglas. Ela toca no Robinho. Uma boa jogada do Anápolis. Boa chegada do time Tricolor. Você cobrou. E vale isso. Douglas. Apareceu no jogo. Mas é isso que ele sabe fazer, Fernando. Ganhar em velocidade. Tentar fazer o cruzamento para a área. Aí o Paulinho dominou. Voltou para o Tatar. Pisou nela. Vai encarar a marcação. Levantou. Ela passa por todo mundo. Sobra com a parecidência aqui pelo meio. Ganhou o Tatar. Arriscou. Bola passa à direita. Respirou fundo agora o goleiro Pedro Henrique. Que batida bonita do Tatar, hein? Bateu forte. Bateu. Mas bateu de forma seca mesmo. E se vai dentro, o goleiro só olhou, hein? Olha lá. Bateu para morrer lá dentro. Exatamente. Que batida sensacional desse camisa 10 Tricolor aí. É. Aqui o Anápolis já merece o segundo gol, Fernando. Está em cima. Desde o início. Já criou, no mínimo, as três boas situações ali de gol. Tem que fazer. 22. À medida que o tempo vai passando, a bola não vai entrando. A pressão sobe muito. Aí o Anápolis. A jogada está forte aqui pelo lado esquerdo. Aí o Douglas. Carregou, infiltrou. Sem opção, tem que começar com o zagueiro André. Fábio. Aí o Lagoa. Acabou. Deixando o lateral Fábio numa situação complicada ali. E o Lagoa, né? Tocou no contrapé do lateral. Aqui a Anápolis 1x0. Está em cima o time Tricolor. Vai se defendendo como pode o time da Aparecidense. Fez 3x0 em Aparecida de Goiânia. E veio para cá. Para segurar. E está segurando bem. Aí o Paulinho gesticulando. Fez a falta. E a Aparecidense vai valorizando, né? Cada minuto que passa é interessante, né, Varisto? É, e vai deixando até, tanto quanto nervoso, o time do Anápolis também, né? Agora há pouco o Paulinho ali já esticulando com o árbitro. Ele já tem cartão amarelo. Tem que tomar cuidado. Chamar a atenção dele, ó, Paulinho. Toma cuidado. É um jogador importante nessa equipe do Anápolis, né? E não pode cair na pilha aí. Porque senão a situação vai ficar complicada. Aí vai tocando bola a Aparecidense. Rafael Luz entrou com esse intuito, né? De valorizar essa posse de bola. Genilson, boa jogada para cima do Paulinho. Igor Torres escorou. Chega rasgando lá de trás o Felipe Chaves. A bola chega. Chega aqui no Daniel. Aliás, chegou no Igor Torres. Aí o cabeça 11, Igor Torres. Fica com o lateral. Abriu ali para receber. Demorou muito ali o Matheus, o Luan Salles. Escorou o Igor Torres. Fechou mais atrás com o Genilson. Lateral que está curtindo uma de volante aqui hoje também. Aí o Guilherme Nunes. Boa bola para o Rodrigues. Do lado esquerdo. Deixou com o Felipe Nunes. Boa defesa do Pedro Henrique. Do goleiro Wellerson do Anápolis. Que defesaça. Aparecidência aperta. Primeira boa chegada praticamente. Da aparecidência no jogo inteiro. Na batida ali do Guilherme Nunes. E a boa defesa do goleiro Wellerson. Aí marcou o empurrão ali. E vem aí o Gonzalo. Você vai ver. O Rodrigues foi inteligente. Percebeu a chegada do Guilherme Nunes. O Guilherme chegou batendo de primeira. E uma defesa difícil, complicada para o goleiro do Anápolis, o Wellerson. E o Gonzalo vem aí, Rubiano. Exatamente, Fernando. O Gonzalo no lugar do... Lagoa. 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 E fez uma grande partida o Matheus Lagoa. Vai de dois atacantes agora. E o Gonzalo já vai lá para a área. Para ajudar a defesa do Anápolis. Dois metros de altura. Genilson. A cabeçada do Robinho. Bola para a linha de fundo. Tiro de meta para o Anápolis. FGF TV. Do Goianão 2024. Toda a linha de pneus Goodyear. Alinhamento e balanceamento e muito mais. Vem para a Norte e Sul Pneus. Aí o Galo. Atacando pelo lado esquerdo. Passou bem no corredor aqui. O Paulinho cruzou mal. Bola para a linha de fundo. O Paulinho está um pouco nervoso, né? Tinha tudo para fazer agora a jogada. Olha lá. Olha na área. Se ele acerta o cruzamento. O Marcão na primeira trave. E o Gonzalo chegando na segunda. No segundo pau. Ele precipitou aqui, né, Fernando? Poderia ter procurado o melhor ângulo. Dominado a bola para poder fazer o cruzamento. Porque não havia ninguém perto dele. Perde o Anápolis. Mais uma chance. O Anápolis vai desperdiçando uma sequência de oportunidades no jogo. 26. Caminhando para 27. Time tricolor vence por 1 a 0. A Aparecidense vai valorizando. Vai tocando bola. Esperando uma bolinha. Para meter o gol também. Aí o Igor Torres. Recebeu a falta. E o Felipe Chaves. Vai receber o cartão. Presta a jogada aí. Foi por baixo. Reclamou. Gesticulou. Amarelo nele. Felipe Chaves. Capitão tricolor. Recebendo o cartão amarelo. A Aparecidense vai mexer. Vai entrar o Maurício número 4. Sai o 5. 5 Genilson. Confirmando. Maurício número 4. Saída do Genilson número 5. Está aí a mudança no time da Aparecidense. Sua camisa, hein? Deu para ver aí no detalhe. Camisa 5 Genilson. Correu muito. Aí a falta. Du Fernandes cobrou. Mandou em cima do Rodrigues. A volta. É para o Du Fernandes. Tocou curtinho. De volta no Du. Ele dá equilíbrio, né? Se Du Fernandes com a camisa 8. Dá equilíbrio nesse meio campo da Aparecidense. Aí o Vanderlei. Boa bola. Vai para o Luan Salles. Invadiu a área. Vem por baixo. Felipe Chaves deu um bico na bola. Esticou a perna ali. Ganhou. Banápolis tenta sair. A Aparecidense faz aquela pressão aqui pelo lado direito. Marca bem. E fica com arremesso. Cobrou Luan Salles. Guilherme Nunes virou. Deixou com o Rodrigues. Pode bater, não. Olha que jogada boa, hein? Guilherme Nunes para o Luan Salles. O Anápolis tenta apertar a marcação. Ainda ele. O camisa 2 da Aparecidense. Tenta o cruzamento Luan. Vem dividindo o Paulinho. A batida para o gol do camisa 18, Daniel. Tranquilo, tranquilo ali para o Ellerson. Já sai jogando com o Fábio. Passou errado, hein? Deu essa aí de graça. A Palo Rodrigues. Ficou aberta a defesa do Anápolis. Cruzamento para a área. Chega na bola. Camisa 15, Júlio César. Aí a disputa pelo meio. Tatá tentou ali fazer uma graça para cima do Guilherme Nunes. Perdeu. Aí Rafael Luz. Bateu colocado. A bola passa à esquerda. Numa boa jogada. Você vê de novo aí do Rafael Luz. Bateu colocado. Essa bola passou perto, hein, Varisto? Passou perto, sim. Está dando para notar, Fernando, uma certa precipitação por parte dos jogadores do Anápolis. Certo nervosismo também. Porque tentou fazer o seu segundo gol. Tentou, tentou. Foi para cima. Criou situações, não fez. E aí, sabe, o tempo vai passando. O jogador vai ficando cada vez mais ansioso. E aí, aquele detalhe. Corre muito, pensa pouco. Entendeu? Cabeça já não funciona direito. Então, o Anápolis tem que ter mais tranquilidade nessas bolas aqui do meio para frente. Para poder, então, conseguir criar jogadas de gol. Se não, age de forma precipitada. Aí começa a errar. E o adversário está tranquilo. Acaba acertando. Aí o VAR foi chamado. Foi acionado. Vamos lá, hein. O VAR foi acionado. Vamos ver o que foi. Vamos lá, vamos. Vamos com o Gabriel Queiroz ali, que vai olhar agora, vai observar o monitor. Será que foi na batida do... Algum desvio? Na batida ali do Rafael Luz? Vamos ver. O pessoal do Anápolis faz pressão ali. e olha atentamente o Gabriel Queiroz ali, o vídeo. Momento tenso ali, ó. Por parte da comissão técnica do Anápolis. O Ângelo figura, chega ali perto. Vamos ver o que vai marcar na arbitragem. Daqui a pouco a gente vai com o lance recuperado também, para ver o que aconteceu. Aí o pessoal do Anápolis, revoltado. Foi nada não. Foi nada não. Olhou o vídeo. Foi chamado aqui. Só para criar aquela tensão. E criou, né, Valista? Olha lá. O lance na bola. Esse lance aí, ó. Na bola, né? Foi o lance, então, né, do... Do Júlio César. Do Júlio César, né? Isso. Veja bem. Olha lá. Foi. O Júlio chegou... Chegou primeiro? Não, chegou primeiro. Chegou primeiro. Tranquilo. Aí o VAR em ação no Jonas Duarte. Aí o Anápolis. O Gabriel Queiroz manda colocar lá atrás. O Anápolis precisa cobrar rapidinho aqui. O Gabriel mandou voltar. Olha a bola em cima do Rodrigues. Não foi recuo, não. Ele tentou tirar. A bola parou nas mãos do Pedro Henrique. Rodrigues manda para frente. Subiu, escurou o Paulinho. Manda para cima do Gonzalo. Protege o Maurício. Deixa sair o goleiro Pedro Henrique. Vai valorizando o camisão da Aparecidense. FGF TV, no Goianão 2024. Aí o goleiro dá a Aparecidense, fazendo a reposição, ganhando tempo, valorizando o camisão. Daqui a pouco o Rubiano vai fazendo contas aí para nós, viu Rubiano? Se já dá para definir algum confronto aí. Tem um jogo do Atlético amanhã, né? Para definir quem fica na frente, né? O Atlético está na frente, né? No geral, né? E o Goiás continua 1 a 0, né? Gol marcado no primeiro tempo. Mesmo placar de Lauro. Aqui também. Aí o Paulinho carregou. Vem por baixo o Vanderlei. É manual para o time do Anápolis, já cobrado. Léo Azevedo dali, ele tenta o cruzamento do Fernandes. Cortou mal. Agradece o Douglas. Mandou para a área, para cima do Marcão. Escorou. Vem para o Tatá. Ela fica com o Fábio e zola o lateral do Anápolis. O nervosismo, né, Varisto? Fica claro aí o nervosismo dos jogadores do Anápolis. É que não conseguem a finalização. E o tempo vai passando e vai se complicando o time tricolor, né, Varisto? Essa bola aí veio apenas ratificar o que nós falamos anteriormente. O jogador fica nervoso. Porque do jeito que ele chegou ali, e o zagueiro chegou em cima dele, era só tirar de lado. Ele ficaria com, praticamente, com ângulo para bater para gol, né, de frente, de frente o gol. Então, bateu de forma precipitada e acabou errando ali o Fábio. Porque a gente sabe que tem um grande potencial para bater de fora da área. Aí a bola. Chegando aqui no lateral esquerdo do Galo, Léo Azevedo. Dali para o ataque. Passou do Vanderlei, vem Maurício. Luan Salles. Ela pega na cabeça aqui do lateral esquerdo. Léo Azevedo chega no Paulinho. Do Fernandes aperta a marcação. Está livre o Douglas, hein? Dali ele levanta. Para o Gonzalo. Passou para o Gonzalo. Chega no Rodrigues. Ele toca em cima do Fábio. E fica com o tiro de meta. FGFTV no Goianão 2024. Abraçando o companheiro de transmissão, Jota Silva, lá em Goianésia. Grande Jota. Mais um ano de muito trabalho, né, Jota? Isso aí, meu amigo. Abraçando também o Marcão. Meu amigo Marcão do cinema. Está lá. Acompanhando. O Leal também. Amigo Edmar Correia. Meu amigo White. Está bem. No Maracanã. Todos acompanhando aqui a nossa transição. Estou abraçando aqui o meu amigo Vanderlei da Analube. Grande Vanderlei. Torcedor do Anápolis. Está lá. Esperando esses minutos finais para ver o que acontece por aqui. Abraço, Vanderlei. Aí a bola levantada. Chega de graça. Tranquila. Para o goleiro Pedro Henrique. É o jogo de 3 a 0. Na ida Evaristo Pereira. É uma vantagem muito grande, né? É. Assim como o Atlético tem a vantagem amanhã contra o Goiatuba. Aí vai chegando o time da Aparecidense. Sai do gol o Alisson. E a situação ainda é mais complicada. Porque o Atlético é mais time que o Goiatuba. Amanhã para o Goiatuba, né? Muito mais complicada a situação. E aqui as equipes são parelhos, né? Aqui se equivalem, né? Se equivalem, né? A Aparecidense e a equipe do Anápolis. Então essa vitória lá é que está facilitando as coisas aqui para a Aparecidense. Você nota que o time joga tranquilo. Tranquilo o tempo inteiro. Mesmo sob pressão do Anápolis no início e tudo. É que se o Anápolis já tivesse feito um gol logo no início da pressão. Aí a pressão iria para cima da Aparecidense. Mas não fez ainda. 37. Tenta sair jogando na habilidade ali. Se complica o zagueiro do Anápolis. O André. Foi obrigado a fazer a falta. A falta do Júlio César. Lá pelo corredor esquerdo da grande área. FGF TV no Goianão 2024. Superbola. A casa do futebol. Aí vai se levantando. Está tudo ok ali com... Camisa 7. Guilherme Nunes. É falta, hein? É falta que a Aparecidense vai cobrar. Rodrigues já saiu da bola. É o lateral direito do Luan Salles. Levantou para a área. O desvio. A bola toca na trave. Volta. Insiste o time da Aparecidense. Tenta Robinho. Tira lá de trás. O zagueiro do Anápolis. O André. E tome contra-ataque. Falta do Vanderlei. Vai ter cartão para ele. Cartão para o Camisa 3. Da Aparecidense. O jogo fica tenso. Fica nervoso. Nesses momentos finais. Vamos caminhando para a 39. Cartão então para o Vanderlei. Matou o contra-ataque. É a falta providencial, né, Varisto? Exatamente isso. Falta providencial, né? Olha a repetição do lance. A bola na trave. Foi na trave. Não dava para o goleiro ali de forma nenhuma. Mas se ela vai dentro, seria o gol de empate da equipe da Aparecidense. A falta aí a favor da equipe Tricolor. Aí todo o time do Anápolis no ataque. Está todo mundo. Vem Paulinho para a bola. Na cavadinha. E a falta, hein? A falta fora do lance do Maurício do Gonzalo. Lá no bico da grande área. Pelo lado esquerdo. Você confere aí o cartão para o Vanderlei. Na tela da FGF TV. Fora do lance. O Gabriel Queiroz pegou a falta. Com a ajuda do assistente lá do outro lado. O Bruno Pires. A falta perigosa, hein? Olha lá por isso tentando um golzinho. Tem muito tempo ainda. E você revê o lance, ó. A falta do Gonzalo. Falta do Camisa 4. Da Aparecidense o Maurício que entrou nesse segundo tempo. Aí o Paulinho para a perna esquerda. Para a perna esquerda também o Douglas. Ali orientando a barreira. O goleiro Pedro Henrique fechando o seu ângulo superior esquerdo. Vai o Anápolis para fazer a cobrança. Tatá também chegou na bola. Saiu o Douglas. Aí o Paulinho para o Gonzalo. Não deu certo não. Mas ainda voltou no Gonzalo. Douglas. A batida por cima. Perde mais uma chance o Anápolis. Uma jogada em cima do Gonzalo. Não deu certo, né, Varejo? O Gonzalo acabou segurando a bola. E o Anápolis vai mexer. O Rubiano vai confirmar para a gente aqui. Porque são mais duas mudanças. 7 no 15. O Adriano Klein com a 18 entrou. Adriano Klein no lugar do número 6. O lateral Léo Azevedo. E o Iago, número 7, acaba de entrar. Deixa o campo o número 15. que entrou, inclusive, no segundo tempo do Júlio César. Júlio César. Aí o Anápolis fazendo as mudanças. Técnico Luiz Carlos Wink. Mexendo no time do Anápolis. O Anápolis vai fazendo aqui o seu dever de casa. Vai ganhando o jogo, mas não vai conquistando o placar que precisa. Precisa 3 a 0 aqui para levar para a pênalti. Está 1 a 0. O placar agregado à parecidência vai se classificando. Está 3 a 1. E abre completamente o time agora. Só fica o Paulinho, setor de meio campo, que é jogador de marcação. O Kren é atacante, é bem atacante. Da mesma forma o jogador Iago, que acabou de entrar. E você fica ainda com o Gonzalo e o Marcão. Quer dizer, tudo ou nada. É, o Anápolis vai mesmo para o tudo ou nada. Aí vem o Douglas. Deixou aqui com o Iago. Iago está na reserva. Foi titular durante um bom tempo desse time aí. Aí Douglas. Du Fernandes. Iago disputa. Acaba ficando na marcação do Du Fernandes. Luan Salles passou. Paulinho ganhou, ganhou à frente. Que raça desse Paulinho. Bola chega no lateral, Fábio. Aí o Adriano Klein. Tocou. Em cima do Tatá. Bola chega do Fábio. A cabeçada do Gonzalo. À esquerda do Pedro Henrique para a linha de fundo. FGF TV no Goiânão 2024. Para melhor atendê-lo. Lojas na Avenida Brasil Sul. Mil quatrocentos e cinquenta e cinco. E rua 14 de julho. Dois nove e meia. Agora com o espaço bem mais amplo. Ana Lupe. Cuidando da saúde do seu carro. Aí você revendo o lance. Chegada do Anápolis. Mais uma chegada. Com o Gonzalo dessa vez. Pegou mal ali de cabeça. Desculpa, Fernando. Eu falei quatro atacantes. Cinco. Porque o Douglas também atacante veio aqui. Vem para a lateral, né? Aí o Maurício. Gonzalo fez a falta em cima do Vanderlei. Pegou essa faltinha aí o Gabriel Queiroz. 43. Vamos ver como é que está em Goiânia. Aqui está 43. Goiás vencia por uma a zero. Vamos ver como é que está. Está uma a um. O Goiânia empatou, ó. Lá em Goiânia vamos para a pênalti, hein? Aí o Douglas. Mandou para cima do Gonzalo. Paulinho escora. Vem fazendo falta ali o Guilherme Nunes. Está fazendo uma boa partida o Guilherme Nunes, né? Está um rolo com o pressor ali no meio. Está passando por cima de todo mundo. Aí o Iago recebe pelo Anápolis. Boa abertura para o Douglas. Levantou a cabeça. Faz o cruzamento. Boto mais uma em cima do Vanderlei. O que se Vanderlei jogou bola lá em Aparecida de Goiânia e está jogando hoje? Grande zagueiro da Aparecidência esse camisa 3 aí. Escanteio para o Anápolis. Vem Douglas para fazer a cobrança. Robinho, Adriano Klein. Vem Gonzalo na disputa pelo alto. Rodrigues, Tata, Gonzalo, chutou. Defende o goleiro Pedro Henrique. Essa aí ele pegou no susto, hein? Pegou no susto o Pedro Henrique. O Gonzalo não teve como também firmar para bater forte. Ele deu um bico. Mais seis minutos, Fernando. Mais seis minutos. Vamos a 51 aqui no Jonas Duarte. O Anápolis tem seis minutos para definir a vida dele. E ele só definirá a vida dele se fizer mais dois gols. É, ele tem seis minutos para fazer dois gols. E a Aparecidência tem seis minutos para ficar do jeito que está e para se classificar. O Anápolis está todo aberto, hein? Vem ali o Igor Torres. Abertura para o Rafael Luz. Na frente da área, limpou. Procurou uma opção para bater. O Anápolis fechou. Aí Luan Salles levantou para ninguém. A bola passou, foi para a linha de fundo. Aí a placa. Pais do futebol da FGF. A Federação Goiana de Futebol. Marcando seis minutos de acréscimo aqui no Jonas Duarte. Subiu o Maurício. Escorou ali. A bola chega no Igor Torres. Camisa número 11. A abertura. Deixou com o lateral direito Luan Salles. Aí o Guilherme Nunes para Du Fernandes. Vem tatar por baixo. Deu uma vantagem. Bateu. Com a perna esquerda, o Igor Torres. A bola subiu. Foi para a linha de fundo. FGF TV no Goianão 2024. Você revendo o lance aí, ó. A batida do camisa 11. Igor Torres na vantagem. Que deu o árbitro do jogo. A bola foi para a linha de fundo. Teve desvio, né? Se teve desvio, é escanteio. Rafael Luz vai para fazer a cobrança. Do lado esquerdo. Vai pegar com a perna direita. Aparecidense vai mexer. Dois jogadores para entrar. Vai ganhar tempo ali o técnico Lúcio Flávio. Vai conseguindo a classificação. Para a semifinal. Aparecidense chegando a mais uma semifinal de Goianão. Aí o Rafael Luz. Escola de cabeça do zagueiro André. Também de cabeça. Do Fernandes. Vem Gonzalo. Bateu o Robinho. Bateu fraco. Ela para lá no goleiro Wellerson. Anda para cima do Marcão. Ela quica. É de goleiro para goleiro. Do Wellerson para o Pedro Henrique. Que sai jogando. Aqui pelo lado direito recebe o lateral Luan Salles. Do Fernandes. De primeira para Igor Torres. Aí o Igor tentou passar. Tentou ligar com o do Fernandes. Ela tocou no Paulinho. Vem para a lateral. Enquanto nesse momento a arbitragem autoriza. Vão ser processadas duas alterações. Mais duas na Aparecidense. Fernando vai entrar o Rua. Acaba de entrar o Rua número 21 no lugar do Igor Torres. Número 11. E o Enzo Costa número 15 no lugar do Guilherme Nunes. Número 7. Enzo Costa filho. O saudoso Fernandão. O Anápolis lutou ali e ganhou essa bola. Passou do Marcão. Não passou do Robinho. Juan. Olha que bola boa. Vai chegando a Aparecidense. A batida do Daniel. A bola para a linha de fundo. Chegou a tocar na rede. Mas pela linha de fundo. Bola no meio. O Anápolis tem pressa. Aí o Paulinho. Três minutos. Tatá. Limpou o lance. Bola no Fábio. De volta no Camisa 10. Tatá. Que bola boa. Padre no Clay. Linha de fundo. Cruzamento feito. Tira Robinho. Se organiza a Aparecidense. Retomou o Anápolis com o Tatá. Perdeu. Fez uma graça ali. Acabou perdendo para o Rodrigues. Que avança. Acelera pelo lado esquerdo. Boa bola. Para cima do Daniel. Ela fica com o Juan. Passou dele. Ficou com o lateral direito do Luan Salles. Ele bateu. Ela explodiu na zaga. Voltou com o Anápolis. A bola no meio. Adriano Clay. Boa bola. Para o Iago. Camisa 7. Encarou a marcação. Bateu direto a defesa do goleiro Pedro Henrique. Bola para a linha de fundo. Se dá uma cavadinha por cima. O Marcão estava sozinho lá no segundo pau. Para tentar fazer o segundo gol. É o desespero Evaristo. Exato. O Anápolis. Que chegou mais uma vez aí com o Iago. Podia dar a cavadinha de perna esquerda. Aí o Tatá vem para a cobrança. Um escanteio para o Anápolis. O Anápolis vai se despedindo do Goianão 2024. Vai dando adeus à competição. Aí o Tatá. A bola desviada. O chute do Adriano Clay vai para fora. Muita chance desperdiçada pelo Anápolis no jogo. E o Anápolis no jogo em Evaristo. Principalmente nesse segundo tempo. Principalmente nesse segundo tempo. Mas precipitou muito a equipe do Anápolis. Não é fácil, Fernando. Você tirar um resultado. De 3 a 0. Você perde um jogo. E depois parte para cima da forma que o Anápolis fez. Criou sim algumas situações de gol. Mas vai chegando o momento que dá desespero, sabe? O jogador, olha o Clem nessa bola, não é? Precipitou. Tinha outros ali em condições. Era só tocar ali para o Gonzalo ou até para o Marcão. Mas não adiantou nada. Aí acaba a partida, não é, Fernando? Não tem mais como. O Anápolis acabou sendo eliminado. E o Anápolis foi eliminado no primeiro jogo lá. Não foi aqui. O Anápolis aqui fez outra partida completamente diferente. Foi mais time, evidentemente. Hoje aqui, né? Mas perdeu o que? A sua classificação a semifinal lá mesmo em Aparecida de Goiânia. Quando perdeu por 3 a 0. Quem está comemorando a classificação da Aparecidência é o secretário de comunicação, Ozeias. Grande Ozeias. Lá na prefeitura de Aparecida de Goiânia. Um abraço para você, Ozeias. Obrigado pelo apoio aqui à FGF TV. Nesse trabalho, nessas transmissões pelo YouTube. Ali o técnico do Anápolis, Luiz Carlos Wink. Conversando ali com o Gabriel Queiroz. O Anápolis, então, se despede. A Aparecidência passa. A Aparecidência vai para a próxima fase do Goianão. Se junta ao Vila Nova. Vila Nova passou. Complicado também está a situação lá do outro jogo. Goiás 1. Goiânia 1 está indo para a pênalti. O jogo lá em Goiânia está indo para a pênalti. Está aí o Lúcio Flávio também conversando com o Gabriel Queiroz. E o Flávio já está reclamando. Aquele pênalti, aquela jogada. A gente já mostrou aqui que na intervenção do VAR foi tudo normal, tudo tranquilo. Abitragem boa, abitragem tranquila. Classificação segura da Aparecidência, Varisto. É, classificação, sim, segura da equipe da Aparecidência, que fez o resultado lá, né? O Anápolis foi desclassificado lá e não aqui pelo futebol apresentado. O Anápolis, no primeiro tempo, já falamos em outras ocasiões aqui, estamos ficando até um tanto quanto repetitivos, porque no primeiro tempo lá o Anápolis não existiu, evidentemente. Deve que deletar aquele primeiro tempo, mas aqui não. Aqui o Anápolis, sim, jogou melhor do início ao fim. É claro que a Aparecidência teve algumas situações já no final desse segundo tempo. Exatamente porque o Anápolis já estava indo para o desespero, precisaria tirar essa diferença. Não estava conseguindo, mas o torcedor do Tricolor da Boa Vista também precisa enaltecer, sabe, Fernando? O trabalho do Anápolis nesse ano, participando de várias competições. Com o elenco, eu diria que até de minuto, porque para participar, olha lá. Vamos lá com o Rubiano Cardoso, com o Pedro Henrique, figura importantíssima da Aparecidência nessa classificação. Rubiano. Figura importantíssima da Aparecidência nessa classificação, acaba de dizer o Fernando Faria lá na cabine. Pedro Henrique, missão cumprida. Ah, missão cumprida, né, das cortas de finais. Mandar um abraço para o Fernandinho. Todos os jogos da Aparecidência, que não tem time de Anápolis, ele vai receber a gente na chegada do ônibus. Hoje eu senti falta dele, viu, Fernandinho? Sentiu sua falta lá, mas eu te entendo, meu irmão. Eu te entendo, tá? Parabéns pela cobertura, pelo trabalho de vocês esse ano. E a Aparecidência é isso. A gente teve um começo, não digo preocupante, mas as peças foram chegando no decorrer. Rapaziada está de parabéns, o trabalho está de parabéns. Agora é descansar e ver quem que a gente pega aí na SEMI. E a frieza para defender as bolas, a frieza para sair jogando. Explica para a gente como é jogar no estádio lotado, torcedor do Anápolis fazendo pressão, mas você conseguindo manter o equilíbrio e a frieza, Pedro. Eu estava chegando hoje aqui no estádio, eu lembrei que em 98 eu fui campeão Goiânia Infantil, treinador o Matinho, então jogar na Anápolis é sempre bom, é sempre muito difícil, uma atmosfera bacana. Fui campeão aqui de infantil em 98. Jogar contra a Anápolis, a Anápolina, até o próprio Grêmio Anápolis é muito difícil. O futebol de Anápolis está de parabéns, foi umas quartas de finais bem disputadas e a Aparecidência agora chega forte para a SEMI. Obrigado, goleiro Pedro Henrique da Aparecidência conosco aqui nesse final de jogo. Paulinho chega para falar com a gente, jogador do Anápolis. Paulinho, o Anápolis mais uma vez jogou em casa, mais uma vez venceu, venceu, mostrou a sua superioridade jogando diante da sua torcida, mas pelo regulamento não foi possível avançar. Boa tarde, agradecer a vocês pelas belas invenções de imagem. Infelizmente a gente fez um jogo muito abaixo lá no Aníbal, um resultado muito controverso, 3x0, é muito difícil reverter em casa, mas em casa a gente se impôs muito, bastante, conseguimos fazer o gol no primeiro tempo, mas no segundo tempo a bola impecou e não entrar. Infelizmente é o futebol, agora é a cabeça erguida, que quinta-feira a gente tem outro jogo muito importante na nossa caminhada. Dizer o que para a torcida que esperava essa classificação em casa, Paulinho? Ah, velho, nem sei o que dizer, mas peço ele que apoia a gente do começo ao fim, que a gente tem muita gente, muita coisa para acontecer, tem a Série D, tem a Copa do Brasil. Quinta-feira vamos lá em São Paulo, vamos procurar fazer um bom jogo e procurar passar de fase na Copa do Brasil. Valeu, obrigado. Bem, Campo Paulinho, um dos jogadores do Anápolis mais elogiados, falou conosco neste final de partida, se é que a torcida tem algo para comemorar, é que praticamente o Anápolis tem garantida a Série D do ano que vem. Dificilmente o Anápolis perde a vaga no Campeonato Brasileiro, perdão, da quarta divisão do ano que vem. Esse ano garantido pela campanha que fez no ano passado. Hoje, com essa vitória, mesmo não vindo à classificação, o Anápolis dificilmente ficará fora da Série D em 2025, Fernandinho. Valeu, um abraço Rubiano Cardoso e até as próximas transmissões. Vem aí divisão de acesso, viu Rubiano? Até lá, um abraço a todos, peço perdão, a voz não está muito boa, pela gagueira também, o tal do Eds Egipte pegou a gente essa semana, foi uma semana complicada, mas o Papai do Céu ajudou para que, aqui mesmo com a voz não muito boa e com a certa gagueira, a gente pudesse fazer o nosso trabalho. Que isso. Abração para todos, a FGF TV é um barato, Fernandinho. É isso aí, valeu, valeu Rubiano. Ficou dengoso, né? Parabéns pelo trabalho, está pegando todo mundo, né? Quem pode se cuidar aí, que se cuide. E Valencio Pereira, parabéns à Paracidense, né? Sim, temos que parabenizar, é claro, e reconhecer o trabalho feito pela Paracidense nessa competição, não é, Fernandinho? Até o presente momento, e principalmente nessa primeira partida, contra a equipe do Anápolis. A gente já dizia anteriormente, que a Paracidense e o Anápolis, essas equipes, elas tinham um equilíbrio, não é? Tecnicamente falando, evidentemente. Então, essa vantagem... Olha que imagem. É, vai ficar para a posteridade, né? É, a imagem da comemoração, daquela foto, né? E a alegria, né? Dos jogadores da Paracidense. Pode terminar aí, Valencio. E, então, o time fazendo essa campanha, da forma que fez, fez a diferença jogando em casa, e classificou em casa, né? É isso. E, para o segundo jogo, sabia que era difícil mesmo. Mas, uma equipe que se equivale a outra, não é? Dificilmente acontece uma situação aí de goleada. Aquilo lá que aconteceu com o Anápolis, porque no primeiro tempo o Anápolis não viu a bola, não jogou, e acabou, então, sendo desclassificado agora, da fase semifinal. Agora tem mais duas competições pela frente. O Anápolis tem essa partida na quinta-feira contra a equipe do Botafogo, de Ribeirão Preto, lá, na Pira Copa do Brasil. E, depois, o Campeonato Brasileiro, também, da Série D, e já praticamente garantido, conforme disse o Rubiano, para o Campeonato Brasileiro da Série D, também, do ano que vem. Uma campanha boa, também, do Anápolis, nessa competição. Tá bom, é valioso, Pereira. Perdeu com detalhes, né, Fernando? É, perdeu. E o Anápolis terminou a competição sem vencer fora de casa, né? Foi o pecado. Exato. O Anápolis, se sai e empata com a Aparecidense, traria o jogo pra casa, adesão pra casa, poderia fazer o dever de casa. A Aparecidense fez o dever de casa bem feito. Tá aí, parabéns ao Camaleão, que vai à semifinal do Goianão. Agora é esperar, né, pra definição. O Vila já tá classificado, pra definição das colocações, né, porque o Goiânia tá empatando com o Goiás, o jogo deve ir pra, vai pra pênalti, e aí o jogo do Atlético amanhã, pra definir também a colocação do Atlético dentro da competição. O jogo foi pra pênalti, né? Então é isso aí. Vamos acompanhar os pênaltis, Evalício Pereira, e vamos nos despedir por aqui, né? Um abraço pra você, valeu. Um abraço. E até a divisão de acesso. Até a divisão de acesso. Muito obrigado por tudo, Fernando e a todos. Um abração, Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, aqui com a FGF TV, no Goianão 2024. Vem aí, a fase semifinal, que vai pegar fogo, galera. Valeu, tchau. Boa semana. FGF TV, 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 Para melhor atendê-lo, lojas na Avenida Brasil Sul, 1455 e Rua 14 de Julho, 296. Agora com um espaço bem mais amplo. Ana Lube, cuidando da saúde do seu carro. Conheça a nova loja da Norte Sul Pneus na Avenida Independência, em Goiânia. Equipamentos modernos, equipe bem treinada. A Norte Sul Pneus amplia seu atendimento para cuidar do seu carro com a atenção que ele merece. Pneus novos, alinhamento, balanceamento e vários outros serviços para seu veículo rodar com segurança. Norte Sul Pneus, revendedor autorizado Godier. Três lojas em Goiânia e duas em Anápolis. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali para dar uma força. Cara, tipo o Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? A Prefeitura de Aparecida está trazendo mais segurança para todos nós. Iluminou a BR-153 e vai fazer o mesmo no Anel Viare e na GO-040. A Prefeitura está levando iluminação de LED para as principais avenidas da cidade. Faz o vídeo monitoramento com mais de 3 mil câmeras em ruas, avenidas, escolas e unidades de saúde. E a Guarda Civil foi reequipada e está pronta para proteger sua família. A Prefeitura cuida da sua segurança dia e noite. Prefeitura de Aparecida. Trabalho eficiente. Cidade inteligente.